Não tem problema nisso? Tá, tá, tá. Sob a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, declaro aberto o trabalho desta reunião de audiência pública, destinada a debater sobre a qualidade dos sistemas de telefonia fixa e móvel do país, objeto do requerimento 429.13 de minha autoria, e 286.203 do deputado Jerônimo Guerre, presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, Sindra, comunico que os deputados Vladimir Costa e Carlos Magnes justificaram suas ausências nesta audiência pública por motivo de saúde. Os convidados e formam os novos deputados que, por questão de tempo, espalha esta mesa, o senhor Eduardo Levi Moreira, presidente executivo da CIDE Telebrasil, fará a exposição inicial e que os presidentes das empresas aqui, vivo, claro, e vice-presidente das empresas Embratel, GVT, e representante da Oi, Brasil, Telecom, estão todos aqui à disposição dos deputados desta comissão. gostaria só de que as pessoas, um dos nossos citados aqui, os convidados, como não tem espaço à mesa, é que se manifestasse na medida que eu fosse lendo para que os deputados soubessem quem é quem de vocês aqui nesta reunião. Primeiro manifestante, gostaria que se manifestasse, Rodrigo Abreu, presidente da Cine Celular S.A. Bom dia, deputado, bom dia, câmera, prazer estar aqui à disposição. Ok. Antônio Carlos Valente, presidente da Vivo Telefonia. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores deputados, prazer estar no dia de hoje aqui. Carlos Hernan Zenteno, presidente da Claro S.A. Boa tarde, sua excelência, à sua disposição. Obrigado. Oscar Petetese, vice-presidente da Embratel, que for lá em nome da NET, Serviços de Comunicação S.A. A Claro, NET, Embratel, é empresa do mesmo grupo de acionistas. Hoje estão juntas. Aqui, presidente. Ok. Excelência. Gustavo Gastineiro, vice-presidente executivo da GVT, conforme acordado com essa presidência. Bom dia, presidente. Tá ok. Muito obrigado. Obrigado. Marcos Augusto Besquita Coelho, diretor de relações governamentais da Oi Brasil Telecom. Presidente da Oi, encontra-se em viagem internacional. É o vice-presidente também. Quem é o senhor Marcos Augusto? Bom dia, obrigado. Bom dia a todos os presentes. Não satisfação está aqui. Obrigado. Convido neste momento para tomar assento a mesa, nesta mesa, os senhores. João Batista de Rezende, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL. Peço que alguém entre em contato, porque foi confirmado, estava todo acertado. Repito, João Batista de Rezende, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL. Estava aqui até ainda há pouco. E foi bem agora que ele está chegando. Maximiliano Martinhão, secretário de Comunicações, representando o senhor Paulo Bernardo da Silva, ministro das Comunicações, Justificando, e acatado por esta presidência. Está falando em nome do ministro. Marcelo de Barros Cunha, secretário de Realização e Desestabilização e Regulação de Energia e Comunicações do Tribunal de Contas da União. Eduardo Levi Moreira, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações e Telefonia e Serviços Móveis Celulares e Pessoal. Sindicato de Telebrasil. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Quem está falando? Sr. Presidente. Deputado, o voto, a excelência corral. Para que a gente possa organizar a audiência, para que ela possa ter o resultado esperado, eu gostaria de saber, às vezes, qual vai ser o critério de inscrição dos parlamentares, se vai ser após as falas das explanações. Já explicarei em seguida. Para que a gente possa... Será esclarecido em seguida. Obrigado. 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 O deputado Gerardo, que também é autor do mesmo requerimento da comissão em que ele preside. Por isso, nós já discutimos com os senhores deputados para que fizéssemos a reunião conjunta. Peço ao Gerardo que assuma a presidência e vamos ler o requerimento. Depois, antes de passar. Bom, o critério, depois de nós vermos o requerimento já aprovado por esta comissão, cada expositor falará 15 minutos e, se necessário for, haverá tolerância dos dois presidentes aqui presentes. E não poderá ser interrompido. Logo após as exposições, os parlamentares inscritos, a lista já está passando aí aos senhores deputados, terão três minutos para perguntas, dois, mas com tolerância, e cada expositor terá três minutos para resposta. Direito à réplica e à tréplica. Passo então à presidência, deputado Gerardo. Bom dia a todos os senhores e as senhoras, deputado Edinho Bess. Eu penso que essa reunião, ela é uma mudança de paradigma na relação deste setor com a sociedade brasileira. Eu quero agradecer, em nome da Comissão de Integração, a presença dos executivos, dos presidentes, das empresas operadoras de telefonia no nosso país. É uma reunião completamente diferente da outra que nós aqui mesmo tentamos realizar. Não se trata de ser contra ou a favor de algum segmento da iniciativa privada, mas sim de um sistema que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. E essa reunião eu tenho certeza que ao final deixará uma agenda positiva para a melhoria desse serviço, buscando esclarecermos tudo aquilo que hoje é deficiência, é problema, ou até mesmo omissão de órgãos públicos, privados, ou desse parlamento. Que é exatamente o que nós não queremos ser, omissos com relação a esse tema, e, portanto, vamos conduzir uma reunião, deputado Edinho e senhores e senhoras deputados, que nos dê uma tranquilidade de que as coisas realmente estão acontecendo e que se não estão é porque alguns problemas existem e que nós possamos derrubar essas barreiras para que realmente tudo aconteça. Conforme combinado, nós daremos início, deputado Edinho Bess, com a palavra do senhor Eduardo Levi, representando a Sinditele Brasil. Nós faremos o início da fala com o senhor Eduardo Levi, para que ele provoque o debate ou traga o tema a ser discutido, mas, antes disso, por uma questão regimental, o deputado Edinho Bess, como proponente conjunto desta reunião, tem o direito de fazer o uso da palavra. Com a palavra, deputado Edinho Bess. Senhor Presidente, Objetivo desta reunião, Vossa Excelência já adiantou, mas é importante para que as pessoas presentes, convidados e outras autoridades presentes, porque nós estamos aqui observando e agradecemos a todas as presenças, com o artigo 58, inciso 2, 5º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 24, inciso 3 e 7º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que requer, ouvido o plenário desta comissão, a realização de audiência funcional ao debate com a qualidade do sistema de telefonia fixa e móvel no Brasil. A justificativa, em que pese a Comissão de Descalização Financeira e Controle, em conjunto com a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia, sinto, ter convidado as empresas de euforia para uma audiência pública, no último dia 9, no dia 9 de abril, e a reunião compareceu apenas aos representantes de cada empresa, com o que levou ao plenário desta comissão a repudiar a ausência deste, e, por consequência, retirar-se do plenário, inclusive com a concordância desta presidência, levando ao encerramento da reunião em que pudéssemos ouvir os presentes. Após o encerramento da audiência pública, este presidente, este deputado também é presidente da comissão, juntamente com o presidente Jerônimo, decidimos propor ao plenário das duas comissões seguintes, realizar outra audiência pública, desta vez com os presentes do ministro das Comunicações ou representantes, né, Paulo Bernardo, e automaticamente representará o governo federal. E reterá o convite até ao TCU e a todos que nós já citamos aqui anteriormente. E reteramos o convite aos operadores de telefonia, decidimos também que iremos propor ao plenário que após a audiência pública enunciada, façamos uma análise do resultado que esperamos ser positiva. Caso contrário, encaminharemos o assunto à presidência da Câmara dos Deputados, que terá à disposição de duas comissões aguardando para a manifestação, inclusive com o pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, tendo em vista já haver alguns aguardando apenas a implantação. Diante do imposto, do exposto, com a sensibilidade eminente, para a aprovação desse inquérito. Isso foi o que nós aprovamos. Quero também agradecer e enaltecer a atenção especial dada por todos os convidados, se manifestando, a maioria vindo da comissão, se colocando à disposição, que é necessário que se faça aqui esses esclarecimentos. Então, com a palavra, deputado Jerônimo, que também preside a outra comissão, para falar também do requerimento de vossa excelência. Bem, como já falei inicialmente, nós temos agora, então, propriamente, o início do trabalho e vamos começar ouvindo Eduardo Levi, presidente executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, Sinditele Brasil. A lista para que os parlamentares possam se manifestar, como já disse o deputado Edinho, está à disposição. Sr. Eduardo, obrigado pela presença. O senhor está com a palavra para até 15 minutos. Bom dia, deputado Edinho Beige. Bom dia, deputado Jerônimo Gergman. Agradeço o convite e vou dar início à minha apresentação, lembrando sempre a oportunidade que eu estive aqui de conversar com os senhores e com outros deputados, de que o setor sempre esteve presente em 100% dos convites que nós recebemos. Mais uma vez, estamos aqui e, em função das discussões e conversas que tivemos posteriormente, estamos com representantes de todas as empresas, como inicialmente foi aqui apresentado. Eu vou fazer uma apresentação em pé, com os slides que estão ali, e vou procurar cumprir com o meu tempo, falando sobre os serviços de telecomunicações. Eu vou começar com uma reportagem que foi exibida no Jornal Nacional da Rede Globo no dia 16 de maio, porque ela, por si só, também traz bastante elementos a respeito do assunto. ...segue viver sem os três celulares. É uma dependência boa, digamos assim, porque você não depende de estar em um espaço físico para realizar o seu trabalho. O aparelho faz parte da vida de quase 70%... ...segue viver sem os três celulares. É uma dependência boa, digamos assim, porque você não depende de estar em um espaço físico para realizar o seu trabalho. O aparelho faz parte da vida de quase 70% dos brasileiros. De 2005 a 2011, o número de pessoas com mais de 10 anos que tinham celular deu um salto. E a porcentagem de mulheres que adquiriram esse tipo de telefone ultrapassou a dos homens. Coloca minha mãe com meu esposo, com meus filhos, para trabalho, para tudo. No ouvido ou diante da tela, o Brasil está cada vez mais conectado. O número de internautas se multiplicou. Em seis anos, 45 milhões de novos usuários tiveram acesso à rede. O crescimento foi maior entre os brasileiros acima de 50 anos. O aumento da escolaridade e até mesmo de uma renda que possibilite acesso a uma tecnologia que ficou mais barata. Só que em 2011, mais da metade da população ainda não navegava na internet através de computadores. A pesquisa não levou em conta o uso de smartphones e tablets. E a tecnologia avançou principalmente em lugares antes pouco conectados, como o norte e o nordeste. Alagoas foi o estado que registrou o maior crescimento de internautas. O sinal agora chega lá na roça da Dona Hélida. Melhorou bastante, né, para todo mundo. Porque o pessoal conversa mais com as famílias. Isso é outra coisa agora. Não compara. Mais de 100 milhões de brasileiros não tinham internet dentro de casa. Mas nem todos estavam desconectados. Segundo a pesquisa, um quarto deles acessava a rede de outras maneiras. Nessa comunidade do Rio, um dos caminhos para chegar até a tecnologia é esse aqui. No centro comunitário, o computador é para todos. É aqui que os moradores recebem o passaporte para viajar pela primeira vez por esse mundo virtual. Antes do curso de informática, a Janaína nunca tinha ficado assim, frente a frente com essa tela. Era uma alienada. Para mim era um bicho de cabeça, o computador. O aumento de internautas foi mais expressivo na população com menor renda. A lan house da comunidade está sempre cheia. Aqui, a viagem pela rede custa dois reais a hora. Dá para você entrar em vários sites, pesquisar, conversar, entender, ouvir música, bem legal. Como os senhores observaram, o nosso crescimento vem muito acelerado. E nós vamos falar sobre as questões que grandes desafios nós temos. É o desafio do crescimento acelerado. Não existe setor no país que esteja crescendo a velocidade tão grande há tantos anos quanto nós. 8% de crescimento em 2012 da telefonia móvel, 10% da banda larga fixa, 27% da TV por assinatura e 60% da banda larga móvel apenas no ano de 2012. E isso com um investimento recorde feito pelas operadoras que estão aqui, pelas prestadoras, de 25, quase 26 bilhões de reais. O que dá, considerando todos os 365 dias do ano, em torno de quase 70 milhões de reais por dia. Outro dado, que estava sendo mostrado antes, nós conseguimos alcançar, em maio deste ano, 100 milhões de acessos em banda larga. São clientes que podem acessar o seu smartphone ou através dos modems 3G, que são encaixados nos telefones, nos computadores. E a grande revolução que este país pode vir a ter é que 40% desses acessos foram ativados nos últimos 18 meses. 40% de quem está utilizando hoje banda larga móvel foi ativado nos últimos 18 meses. Então, é uma novidade para todo mundo e uma revolução que pode ser feita nesse país para melhorar a saúde, melhorar a educação. A velocidade dessa banda larga também vem crescendo. A velocidade da banda larga fixa passou já para 6.6 megabits por segundo, pela fonte que é o Netindex, que faz o cálculo do download da banda larga fixa no Brasil em janeiro de 2013. A Anatel estabeleceu no leilão em que nós adquirimos as nossas licenças a obrigação de cobrirmos em abril de 2013, ou seja, um mês atrás, 998 municípios com a tecnologia de terceira geração. Nós temos no dia a dia acompanhado aqui os congressistas e discutido e vemos a necessidade de termos mais 3G nos municípios. A obrigação é de 928. Nós temos hoje, em maio de 2013, 3.371 municípios cobertos com a banda larga móvel 3G. E eu tenho dito em outras ocasiões, nós temos feito muito, mas normalmente é pouco para a demanda da população. Mas nós estamos superando as metas que nos foram atribuídas quando nós participamos do leilão. E quais são as obrigações? A obrigação de cobertura do 3G e agora do 4G, através do edital de licitação de 2007, que é o conhecido como edital de 3G e o edital conhecido como de 4G, diz o seguinte, um município será considerado atendido quando a área de cobertura contenha pelo menos 80% da área urbana do distrito sede do município. Ou seja, a obrigação, pela forma como foram feitos os leilões, é de nós estarmos cobrindo 80% da área geográfica do distrito sede. Normalmente, nós temos tido demandas por parte dos senhores deputados em relação à cobertura de distritos. Esses distritos, eles são cobertos normalmente quando há uma viabilidade econômica, mas quando não há, eles não estão dentro da obrigação que nos foram atribuídos quando nós fizemos a compra dessas licenças em 2007 e em 2012. Da mesma forma, em consequência disso, quando os senhores se deslocam no interior por força do trabalho, sentem quedas de chamada, de ligação, principalmente no deslocamento de uma cidade para outra. Não há, em nenhum edital, a obrigação de cobertura em estradas. O que ocorre normalmente é quando nós temos três municípios e uma área que é economicamente viável e essas estradas estão dentro das áreas urbanas ou são economicamente viáveis, há uma cobertura. Isto que está sendo mostrado aqui é perfeitamente entendido na medida em que esse deslocamento é feito numa área onde não há a obrigatoriedade da cobertura do sinal. Seria bom que houvesse? Claro. Claro que seria bom que houvesse. Mas é preciso, então, encontrarmos uma forma de fazermos esse atendimento diferente do que foi feito no passado. E em relação a isso, é o que tem sido tratado junto com o governo e junto com a Anatel nos leilões subsequentes. O último leilão de quarta geração nos levou à obrigatoriedade de fazer uma cobertura de áreas rurais em regiões 30 quilômetros além das regiões que nós estávamos cumprindo originalmente. Mesmo assim, 264 milhões de acessos de celulares existentes no Brasil. Num mercado em que o custo para se adquirir um consumidor, o esforço de marketing, o esforço de propaganda é muito menor do que o custo, muito maior do que o custo de se perder um cliente. As empresas têm, no mercado, através de um índice estabelecido por um instituto alemão que mede a concentração de mercado com base do market share, uma competição que é considerada o sexto maior mercado competitivo do mundo, porque existem quatro empresas, não são todos os lugares do mundo que existem quatro empresas competindo, muito menos uma concentração do mercado entre essas quatro empresas. O minuto já caiu pela metade de 2008 para primeiro trimestre de 2013, quando eu tinha preparado a apresentação para fazer na audiência anterior, nós não tínhamos ainda o dado do primeiro trimestre de 2013 e do primeiro trimestre anterior a ele estava com 17 centavos. o preço vem caindo do minuto que o consumidor utiliza, existem inúmeros planos hoje que são ofertados para os clientes em que ele pode fazer ligação gratuita ou ele pode fazer uma obrigação pagando apenas um determinado valor fixo, mesmo que ele ligue para um outro estado e etc. E isso, em consequência, gera uma quantidade de minutos para o usuário por mês que vem crescendo também substancialmente. de acordo com o balanço das empresas, se pegarmos o balanço que são publicados, comissão de valores mobiliários, os balanços auditados, o brasileiro gasta por média R$ 19,30. Se levarmos em consideração os dados do IBGE, considerando o rendimento real habitual dos ocupados em janeiro de 2013, a renda média do brasileiro é de R$ 1.820, o que dá 1% da renda média. As pesquisas do IBGE comprovam efetivamente que gasta-se 1% da renda, independentemente da renda que se tem. A média é essa e realmente isso confirma. A tarifa de interconexão vai trazer um benefício maior. A tarifa de interconexão é como uma empresa paga para outra para usar a sua rede. Esse esforço vem sendo feito pelo país no sentido de reduzir em torno de 62% essa tarifa, que vai cair para 2015, para um valor de 0,15 centavos minuto. E o Brasil, apesar de termos este volume de pessoas falando, quantidade de acessos, é o país que lidera o ranking de maior carga tributária na América Latina dos impostos sobre o total do custo do uso do celular. Existe um trabalho feito por uma associação, junto com uma consultoria reconhecida internacionalmente, que diz que é o total cost of mobile use, qual é o custo total da média do uso, do uso do celular. E o Brasil é disparado o que tem maiores tributos. Então, acho que há um esforço, há um trabalho feito no Congresso no sentido de desonerarmos, no sentido de reduzirmos, principalmente para aqueles que pagam os R$ 19,00 em relação aos demais, pelo menos isso. E também o Banco Central mostra que de janeiro de 2000 a fevereiro de 2013, esses produtos que são monitorados pelo país tiveram este crescimento. O óleo diesel 135% e por aí afora. O produto que menos cresceu nesse período foi o telefone celular 59%, quando o IPCA deu 88% e o telefone fixo, que muitos falam e comentam sobre as nossas assinaturas básicas, também cresceu menos que a inflação nesse período. Então, é um setor que também contribui para que não haja um crescimento da inflação no país. E ele é acessível à população? Sim, o dado do IBGE claramente mostra, em consequência dos slides anteriores, o crescimento em 2005, 34% da população, desculpa, em 2005, nós tivemos, de 2005 para cá, um crescimento de 90% daqueles que usam o celular e que têm uma renda familiar entre R$ 340 e R$ 678. E isso é mais forte nasqueles que têm renda familiar mais baixa. Eu vou mostrar este slide aqui, que para mim ele é bastante significativo, porque encontrar pessoas com renda familiar até R$ 170, mas 41% deste grupo tem hoje um telefone celular. Essa fonte é uma fonte que foi divulgada em 16 de maio de 2013, que é a Pesquisa Nacional de Amostras pelo Domicílio 2011 do IBGE. Então, é um salto. Então, a população pode usar, pode efetivamente fazer uso e tirar benefício. 90% dos domicílios brasileiros têm telefone, também por essa mesma fonte, quando o abastecimento de água, rádio, rede de esgoto, coleta, filtro de água é um percentual menor. E também nós temos um dado do Global Competitive Index, que mostra que a telefonia é o segmento da infraestrutura brasileira mais bem colocado. Telefonia fixa está aqui, telefonia está aqui, telefonia móvel está nesse outro ponto. Estradas, um pouco, bastante à frente, ferrovias, portos e aeroportos, em colocação bastante inferior à infraestrutura de telecomunicações. E essa demanda, por esses dados todos, é cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Nós precisamos, nós temos capacidade de fazer implantações muito rápidas. Os últimos dados da Anatel mostram que nós estamos implantando 15 novas antenas de celular por dia no Brasil. Nós precisamos aumentar esta velocidade, mas 15 por dia já é alguma coisa bastante razoável. O crescimento do tráfego vem muito forte, principalmente nos tablets e em smartphones. Em 2017, o vídeo representará 72% do tráfego móvel. Isto significa infraestrutura. O ar que faz com que o celular respire chama-se antena. Nós precisamos colocar muito mais antena no Brasil, seja na mesma área geográfica onde já existe cobertura, seja em novas áreas geográficas através dos novos leilões que iremos participar. O tráfego de dados no Brasil vai crescer 60% ao ano até 2017. A explicação para isso tem uma lógica. Antigamente, nós tínhamos antenas e torres muito altas, cobrindo uma determinada área geográfica e atendendo toda a população que estava aqui neste círculo. A medida em que há um crescimento da demanda, ou seja, mais usuários utilizando, e mais os mesmos usuários utilizando cada vez mais, nós precisamos colocar mais antenas para fazer esta cobertura. E se nós vamos ainda na quarta geração, ou o tráfego ainda vai crescendo, nós precisamos de muito mais antenas. O Brasil precisa colocar, principalmente na quarta geração, e particularmente nas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo, quase 10 mil antenas a mais até o final do ano que vem. O Brasil tem hoje 60 e poucas mil antenas. Nós vamos precisar colocar mais de 10% no período de um ano. Tanto o aumento da demanda como a adoção de novas frequências leva a esta consequência. Cada antenazinha verdinha desta aqui, aproximadamente 500 mil reais entre a sua estrutura e a necessidade dela se comunicar para fora. Mas nós temos no país, e existe aqui na Câmara Federal, nesse momento, em tramitação, só lembrando que temos 15 minutos, mas temos minutos de tolerância. Muito obrigado. Essas 250 leis que nos restringem, nós temos aqui em tramitação na Câmara, a Lei Geral de Antenas, que passou já no Senado-General, o senador Vital do Rego, com a relatoria do senador Eduardo Braga, que ela está aqui em três comissões. Se nós conseguirmos agilidade nessa legislação, nós vamos ter capacidade de fazer instalações mais rápidas. Eu estive segunda-feira em Porto Alegre, o deputado Jerônimo Gergen sabe, eu estive lá com o deputado Hernando Polo, que foi seu chefe de gabinete por sete anos, se não me engano. Oito. Isso aqui é a situação apenas de um município, um município complexo. Eu deixei lá na reunião que eu estive, e vou deixar aqui para esta audiência, este trabalho feito. Nós contratamos um escritório de peritos, o escritório foi a Porto Alegre, esteve em todos os locais, levantou todos os locais onde há restrições. Em Porto Alegre, nós temos restrições em escolas, parques, praças, clínicas médicas, incluindo clínicas de chiates e os semelhantes, levantamos todos os endereços, e a conclusão deste parecer técnico é que 88% da área urbana de Porto Alegre tem algum impedimento para instalar uma antena. E o que acontece com a população de Porto Alegre? Insatisfação, porque vai numa praça, não tem sinal. Vai num determinado hospital, não tem sinal. Mas não tem sinal porque há restrições a isso, por uma consequência das leis que foram estabelecidas lá, em que o legislador, à época, são leis muito antigas, observava ou talvez tivesse a preocupação da saúde, etc. O que nós precisamos, senhores, é o contrário. Nós precisamos do apoio dos senhores e pressão para que possamos fazer mais instalações em cidades como Porto Alegre e outras cidades do sul e de outros estados. Temos, então, muitas vezes em consequência disso, uma quantidade de reclamações em que aparecem nos dados do PROCON e em matérias feitas em jornais, como o Brasil, como o setor de telecomunicações, como um dos líderes de reclamações. Mas nós precisamos entender que nós somos os líderes de clientes nesse país. Temos, de todo o nosso setor, mais de 300 milhões de clientes. Uma empresa que tem 70 milhões de clientes é diferente de uma empresa que tem 20 mil clientes. As nossas contas trazem uma complexidade sugerida, na época, pela área de defesa do consumidor, para que nós pudéssemos colocar para todos os clientes todas as nossas chamadas, que nos leva a um volume de reclamações em termos absolutos que muitas vezes é grande, mas que os últimos dados, olhando os dados da Anatel de fevereiro de 2013, mostra 380 reclamações por cada grupo de 1 milhão de clientes. Em termos do que está anotado, que aparece nos jornais, o volume absoluto pode ser grande, mas a base é enorme. Para atender esta demanda crescente de clientes de tráfego, nós multiplicamos por 20 o número de atendentes no call center. Tivemos planos de melhoria aprovados pela Anatel e o resultado prático desse plano de melhoria mostra em 4 indicadores, esse indicador em amarelo, ele quase está sendo alcançado. Em termos práticos, quem está utilizando acesso à rede de dados não percebe se está com 98 ou 95. Claro que nós precisamos melhorar, até porque estamos abaixo da meta apenas num dos 4 indicadores, mas em termos práticos não há uma alteração perceptível. E os primeiros resultados de medições de qualidade de banda larga fixa também mostram o que nós temos uma meta em vermelho, acima da meta nós estamos atingindo essa meta, estamos superiores. Então, tanto na velocidade instantânea como na velocidade média, nós atendemos. Duas últimas transparências, em que nós somos um setor que investimos, nós somos um setor que estamos entendendo a nossa importância, principalmente em relação à banda larga móvel, para a melhoria da qualidade da população brasileira, facilitamos a geração de renda e incluímos brasileiros, proporcionamos ganhos de produtividade, geramos milhares de empresas, ajudamos a preservar o meio ambiente, que nós não poluímos em nada, desenvolvemos o país, porque em 2012 a nossa base de clientes cresceu 12%. Senhores, nós precisamos de apoio dos senhores para que possamos ter mais facilidade de cumprir com a nossa obrigação de implantar infraestrutura nesse país. Muito obrigado. Agradecemos a exposição do senhor Eduardo Levi Morelli e passamos a palavra ao senhor Maximiliano Martinhão, secretário de Comunicações do Ministério de Comunicações. Gostaria com a palavra até 15 minutos. Bom dia, deputado Edinho Reis, deputado Jerônimo Borges, companheiros de mesa, senhores deputados, primeiro, em nome do ministro Paulo Bernardo, agradecer ao convite que foi realizado para falar nessa audiência pública conjunta entre a Comissão de Fiscalização e Controle e a Comissão de Integração Nacional de Desenvolvimento Regional e Amazônia. Eu preparei uma pequena apresentação, deputado, para falar sobre dados setoriais, muitos dos dados já foram apresentados, focar em ações que nós temos no Ministério de Comunicações relacionadas à qualidade de serviço e também ações para o desenvolvimento da infraestrutura. Entendemos que, para segurar a qualidade de serviço para os usuários, é importante que nós tenhamos uma estrutura de telecomunicações atualizada, moderna, com capitalidade para atender todas as demandas dos usuários. Falando de dados do serviço, primeiro, telefonia fixa. Em 2012, fechamos o ano com 44 milhões de acessos no serviço, prestado em regime de competição. Um número importante para destacar aqui é que a competição, diferente de outros países onde houve abertura do mercado de telecomunicações, as operadoras, as novas operadoras do serviço de telefonia fixa foram capazes de, nos últimos cinco anos, angariar uma parcela significativa dos serviços que antes eram prestados pelas concessionárias, devido à competição nesse serviço. Foi possível crescer aí, nesse período aí, em cinco milhões de acessos, nos últimos cinco anos, do serviço de telefonia fixa, o que foi muito bom. Também na telefonia fixa, na telefonia móvel, antes disso, televisão por assinatura, temos um crescimento muito grande da televisão por assinatura, atingindo aí, mais de 16 milhões de acessos de televisão por assinatura no Brasil. Importante ressaltar a contribuição que o Congresso deu ao editar a nova lei do serviço de acesso condicionado, a lei do SEAC, que abriu o setor de televisão por assinatura e permitiu o crescimento recente desse serviço no nosso país. Crescimento que vem sendo, tendo maior volume, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. No serviço móvel, como já mencionado, crescimento acelerado, em 2012, fechamos com 262 milhões de acessos de serviço móvel no Brasil. E, por fim, a Banda Larga, que é o principal agenda do setor de telecomunicações para o Ministério das Comunicações, através do Programa Nacional de Banda Larga. fechamos em 2012, com 59 milhões de acessos de Banda Larga Móvel, quase 20 milhões de acessos de Banda Larga fixa. Crescimento muito rápido dentro do Programa Nacional de Banda Larga. E, mais recentemente, agora em maio deste ano, atingimos 100 milhões de acessos de Banda Larga em nosso país, entre Banda Larga Móvel e Banda Larga fixa. Na questão da qualidade do serviço, alguns dados estatísticos. Primeiro, a gente tem que considerar o tamanho do setor e, em função do tamanho do setor, considerar o número de reclamações que nós temos por 100, por mil usuários. Os dados da Agência Nacional de Telecomunicações de 2011, tivemos reclamações no calcente da Anatel, 1,8 milhões de reclamações no calcente da Anatel, num momento em que nós tínhamos 312 milhões de acessos de telecomunicações. Isso representava um percentual de reclamações por mil acessos, de 5,6 reclamações por mil acessos de telecomunicações em uso. A Anatel também, quando ela recebe uma reclamação, ela tem um regulamento que estabelece um prazo para a resolução dessas reclamações, esse prazo de resolução das reclamações em até 5 dias úteis, recebida uma reclamação, um prazo de resolver essas reclamações em até 5 dias úteis, para a telefonia móvel, acima de 85%, telefonia fixa, acima de 86%, internet e banda larga, acima de 80%, e televisão por assinatura, mais de 89% das reclamações resolvidas em até 5 dias. É importante notar que a Anatel também, no trabalho de estudar essas reclamações, ela faz uma avaliação daquilo que está reclamado. Se nós analisarmos, por exemplo, serviço móvel, a principal questão reclamada no serviço móvel é cobrança, e 42% das reclamações são relacionadas à cobrança. Em relação aos serviços que têm uma rede cabeada, que não são serviços prestados através de uma comunicação sem fio, mas uma rede cabeada, tanto telefonia fixa quanto a comunicação banda larga fixa, a principal reclamação é reparo. É questão da infraestrutura que eventualmente tem algum problema e precisa ser reparada para prestar um bom serviço ao usuário. Em relação à ampliação dos serviços para a prestação aos usuários final, o Ministério das Comunicações tem um conjunto de ações em curso, e nesse conjunto de ações a gente destaca algumas, em particular, o PGMU, Plano Geral de Metas de Universalização. Esse plano de metas foi editado em 2011 um decreto da presidenta Dilma Rousseff, entre as inovações que ele traz, a expansão da telefonia fixa em direção a regiões quilombolas, regiões, postos de saúde rural, em que há uma obrigação de levar, no mínimo, o telefone público para essas áreas que são muito remotas. Também no decreto do PGMU foi trazido a obrigação do chamado telefone social, que é o AIS, o Acesso Individual de Classe Especial, é um serviço prestado para, criado para os credenciados dentro do Cadastro Único do Governo Federal, em que esse público pode ter acesso a telefonia fixa a um preço de em torno de R$ 9,90, o acesso a esse serviço de telefonia fixa para o público do Cadastro Único. O Governo Federal, também, no PGMU, criou, junto com as operadoras, memorando um acordo com as operadoras para a promoção da banda larga popular, em que as operadoras se comprometeram com o Governo Federal em oferecer uma banda larga de 1 megabits por segundo a R$ 35,00 em todo o Brasil até junho do ano que vem. Já existem mais de 2 mil municípios brasileiros que já contam com essa oferta. as operadoras também estão trabalhando no desenvolvimento da banda larga nas escolas públicas urbanas. São mais de 60 mil escolas públicas urbanas que já contam com o serviço de banda larga gratuito voltado para as escolas. Ano passado, também, por decorrência do decreto da presidência de Monserfa, a Anatel realizou a licitação da 4ª geração e também a licitação da faixa de 450 MHz. Qual é o objetivo? Quais eram os objetivos dessa licitação? No 2,5 GHz promover a evolução a atualização da infraestrutura de telecomunicações permitindo velocidades melhores da banda larga móvel com a implantação no 4G. E com o 450 MHz expandir a cobertura da infraestrutura de telecomunicações 30 km em direção à área rural. O cronograma para a implantação desses importantes projetos da banda larga rural e da telefonia rural vai até dezembro de 2015 sendo a primeira fase. 30% dos municípios brasileiros deverão contar com a banda larga rural e a telefonia rural até junho de 2014. mais 30% até dezembro de 2014 e finalmente os restantes 40% dos municípios brasileiros com banda larga em telefonia rural até dezembro de 2015. Houve também por parte do Ministério uma série de ações focadas na região norte. em 2011 houveram um conjunto de audiências públicas focadas na infraestrutura da região norte em decorrência disso o Ministério das Comunicações através da Telebrás colocou um conjunto de recursos para acelerar a implantação da rede da Telebrás na região norte além disso a Telebrás a Anatel junto com as operadoras firmaram uma série de compromissos para melhoria da infraestrutura de telecomunicações na região norte o Ministério das Comunicações junto com a Telebrás está adquirindo um satélite para melhorar a infraestrutura de telecomunicações em todos os municípios brasileiros esse satélite tem previsão de lançamento para 2015 e o governo federal está investindo 700 milhões de reais na aquisição dessa satélite em relação a melhoria da qualidade dos serviços para o usuário final e defenda do consumidor primeiro esse assunto é um tema de extrema importância o ministro Paulo Bernardo costuma dizer que o Ministério das Comunicações ele é defensor do setor defensor do desenvolvimento do investimento mas ele é intransigente na qualidade do serviço prestado ao consumidor não há transigência na qualidade do serviço prestado ao consumidor nesse sentido em 2011 foi editado um decreto estabelecendo que fosse criado um regulamento tratando da qualidade do serviço de banda larga fixa e móvel no Brasil qualidade o regulamento que não existia e que estabelecia que em relação a banda larga fixa e móvel a velocidade do serviço fosse crescente ao longo do ano ao longo dos anos iniciando com 20% da velocidade máxima contratada nos primeiros 12 meses 30% nos 12 meses seguintes e 40% ao final dos 24 meses e a velocidade média também fosse crescendo ao longo do tempo de forma que a banda larga contratada ao final de 24 meses tivesse velocidade média igual ou superior a 80% da contratada também foi criada a obrigação de que as operadoras disponibilizassem aos usuários um software capaz de informar ao usuário a velocidade que ele estava obtendo no momento da conexão outra ação relacionada a defesa do consumidor o Ministério dos Comunicações apoiou bastante a reestruturação da agência e é importante aqui destacar que nessa reestruturação foi criada uma superintendência voltada para o atendimento ao usuário e também o Ministério trabalhou junto com a Anatel num novo regulamento de sanções que fizesse não focar-se na questão das multas mas focar-se na resolução dos problemas de forma que fossem implementadas para as operadoras sanções na forma de obrigações de fazer procedimentos sumários na resolução das infrações e também incentivos para a celeridade e a resolução de conflitos entre as empresas e os consumidores ações para redução dos preços do consumidor patrocinados pela Universidade de Comunicações primeiro temos aí a redução dos valores de comunicação já foi mencionado aqui pelo representante das empresas de Sindela Brasil mas nós temos ações para reduzir o valor da comunicação fixo e móvel e também da comunicação móvel-móvel no caso da redução do fixo móvel espera-se aí uma redução pró-consumidor pró-consumidor de até um bilhão de reais ao ano com essa redução e da móvel-móvel de até 700 milhões de reais ao ano em favor do consumidor também os regulamentos da agência nacional de telecomunicações estabelecem que haja o compartilhamento o compartilhamento dos ganhos de produtividade em favor do consumidor e entre 2001 e 2010 foram compartilhados em favor do consumidor 17,5 bilhões de reais pela redução dos índices de reajuste da telefonia fixa temos um conjunto de ações focadas na melhoria da competição primeiro um regulamento de ILD esse regulamento é importante porque é o regulamento que estabelece a oferta de capacidade entre operadoras de telecomunicações esse regulamento foi atualizado pela agência e o que ele promove é uma redução de 30% nos custos de atacado entre operadores de telecomunicações e isso facilita a vida e os serviços pelos pequenos provedores que demandam recursos das grandes provedoras e pequenos provedores que estão no interior do Brasil também a Anatel editou recentemente um regulamento estabelecido para um plano geral de metas de competição estabelece uma regulação assimétrica entre aqueles provedores que tem poder de mercado e aqueles provedores que não tem poder de mercado favorecendo o compartilhamento de estrutura que promove a competição já mencionei a lei do SEAC a lei do SEAC é importante porque ela abriu o mercado de televisão para a assinatura e abrindo o mercado de televisão para a assinatura trouxe novos players para o mercado vai gerar competição e vai ampliar a infraestrutura de telecomunicações que trar melhor qualidade aos usuários o ministério tem um conjunto de ações focadas ao investimento na construção de redes primeiro tem investimentos diretos da União o primeiro antigamente os leilões de 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 né e o que houve recentemente é que os leilões foram focados mais em obrigações expandir a rede de telecomunicações ao invés de arrecadar no momento que você faz isso o governo federal deixa de arrecadar com o leilão mas passa o que? Atrazer estrutura para o país a Telebrás investiu está investindo na construção de infraestrutura em todo o país mais de 700 milhões de reais construindo infraestrutura em todo o país como eu mencionei já tem 65 milhões de reais foram direcionados exclusivamente para a expansão na região norte o governo federal vai adquirir um satélite estacionário de comunicações estratégicas no valor de 700 milhões de reais o Ministério das Comunicações está promovendo cidades digitais um investimento de 144 milhões entre 2002 e 2013 e também tem o GESAC 40 milhões de reais por ano o governo federal como mencionado aqui existe no setor de telecomunicações um conjunto de tributos incidentes na prestação do serviço muito alto o governo federal vem dando sua contribuição particularmente na implantação da infraestrutura com o regime especial do programa nacional renúncia fiscal por parte do governo federal da ordem de 3,8 bilhões de reais até 2016 com foco na expansão da infraestrutura de telecomunicações temos também a desoneração recentemente aprovada dos smartphones entendemos que a população quer smartphone quer banda larga no bolso o governo federal fez uma uma desoneração incluindo os smartphones na lei do bem resultando em uma renúncia fiscal da ordem de 2 bilhões de reais e também de roteadores que permite a comunicação a conexão à internet da ordem de 140 milhões de reais até 2016 totalizando as renúncias fiscais do governo federal até 2016 nós temos 6 bilhões de reais de desoneração até 2016 compartilhamos da preocupação dos operadores senhor presidente relacionado à importância de uma lei para a implantação de infraestrutura esse projeto de lei foi criado foi iniciado no senado federal a gente constata essa preocupação existe um grande o governo federal está preocupado em que as operadoras façam investimento para a construção de infraestruturas está dando desoneração tributária para que haja esse investimento mas a gente compartilha essa preocupação das legislações municipais e estaduais que geram problemas para investimento de infraestrutura e para concluir deixando uma mensagem final o setor de telecomunicações ele é fundamental para o desenvolvimento do país mas é a opinião do ministério de comunicações que é imperativo a defesa da qualidade do serviço para o consumidor muito obrigado agradecemos a exposição do senhor maximiliano martinhão secretário de telecomunicações do ministério de comunicações e passamos a palavra ao senhor joão batista de resenha de presidente da agência nacional de telecomunicações ANATEL você terá até 15 minutos primeiramente bom dia primeiramente bom dia a todos eu queria agradecer o convite do presidente da comissão de fiscalização Edinho Benz e do presidente da sindra Jerônimo Gordon é isso? certinho e saudar os nossos deputados presentes e os demais representantes aqui na mesa e como já foi passado falado de muitos dados e informações eu gostaria de rapidamente dizer que evidentemente que se nós olharmos do ponto de vista do crescimento econômico do setor de telecom nós saímos de 2002 para pouco mais de 38 milhões de dispositivos de telecom em funcionamento para 348 milhões hoje o crescimento de 10 vezes o crescimento do número de dispositivos de telecomunicações em funcionamento hoje entre TV por assinatura serviço móvel telefonia fixa banda larga e evidentemente que isso é um grande desafio para o Brasil é um grande desafio para as operadoras e também para a agência nacional de telecomunicações em que pese hoje a maior demanda e as maiores reclamações vem do serviço móvel a Anatel não se descuida também de outros serviços que são importantes para o cidadão eu falo aqui da telefonia fixa e o orelhão muito pouco muito pouco lembrado nesses debates a questão dos orelhões públicos que são um produto também importante para acesso ao cidadão e nós temos acompanhado isso de forma permanente todos os serviços envolvidos no serviço telecom não só o serviço móvel o serviço móvel por se tratar de um dispositivo que tem mobilidade as pessoas levam ele para qualquer canto ele virou evidentemente um apelo inclusive de distritos hoje que não tem serviço móvel pedindo a instalação de serviço móvel há vários estados hoje tentando criar alternativas para financiamento de instalação de serviços móveis no distrito como o Espírito Santo que fez uma experiência agora dando redução de ICMS para a instalação de serviços móveis nos distritos o Pará através do senador Flecha Ribeiro e de outros deputados também tentando discutir com o governador a possibilidade de levar a telefonia nos distritos que nós sabemos que são distritos às vezes de mil habitantes dois mil habitantes que evidentemente que nos editais anteriores não havia previsão de instalação de telefonia móvel nos distritos a gente sabe que a telefonia fixa chegou mas o telefone móvel ainda não chegou nos distritos então até aqui nós temos mil e quinhentos municípios que ainda o 3G vai chegar em 2016 2017 então nós temos uma série de tarefas e implementações que evidentemente é preciso dar cumprimento aos interesses e anseios da sociedade do ponto de vista da Anatel nós não abrimos mão da discussão da qualidade eu acho que a qualidade ela é fundamental no acompanhamento do crescimento dos serviços as empresas e nós já foi colocado números ali nós temos hoje perto de 30 mil reclamações diárias no nosso call center isso tem um custo para nós de 17 milhões de reais por ano que é um custo que a agência tem que administrar e gastar esses recursos para o atendimento que muitas vezes as operadoras não fazem no seu call center tanto é que uma das discussões uma das reclamações e uma das pressões que nós fazemos nas operadoras é para que melhore definitivamente o trabalho do seu call center a Anatel tem que ser uma segunda instância e não a primeira instância de reclamação dos usuários então embora os indicadores como o Levi colocou e eu sou testemunha disso já publicamos aí há três dias atrás o resultado da segunda do segundo relatório de avaliação das das empresas celulares houve de fato uma uma melhoria nas reclamações em relação às empresas tivemos queda no número de chamadas que são interrompidas número de de queda de interrupção de voz e evidentemente que os dados ainda você colocou ainda deixa a desejar a conexão que é o grande desejo do cidadão é poder acessar a internet do seu serviço móvel e ele tem hoje nós temos 70 atingimos 70 milhões de dispositivos móveis que acessam banda larga e nós temos um caminho grande para chegar ainda do ponto de vista de indicadores e como aqui é uma discussão de telefonia de qualidade de telefonia fixa e móvel eu não poderia deixar de citar quais são os instrumentos que a Anatel vem trabalhando telefonia fixa por exemplo nós adotamos em 2012 uma série de espaços cautelares nas concessionárias oi telefone de ctbc no sentido de diminuir as interrupções no serviço fixo nós estamos acompanhando isso todo mensalmente estamos cobrando soluções proativas das empresas para diminuir as interrupções que são causadas no serviço fixo que para nós é um problema sério também não é só a questão do serviço móvel se nós olharmos rapidinho para não lembrar o tempo temos um mapa de quais estados nós aplicamos as cautelares no sentido de diminuir a queda da telefonia nas interrupções tivemos em relação a 2013 pode passar as interrupções na telefonia fixa em janeiro de 1794 a nível de Brasil caiu para 1177 estamos acompanhando estamos exigindo que haja uma constante redução desses números de interrupções temos aí na outra página por região do estado por regiões aliás região norte percebemos que na região nordeste teve um acréscimo em relação abril de 2003 em relação a maio e nós estamos acompanhando todos esses procedimentos de interrupção no serviço fixo e nós cada meta descumprida evidentemente que a Anatel sanciona as empresas e aplica multa nas empresas por não cumprir os indicadores na telefonia fixa na telefonia móvel vou falar rapidamente que já é de conhecimento de todo mundo a questão da cautelar que nós aplicamos em julho do ano passado suspendendo as vendas por 12 dias achamos que essa é uma medida extrema uma medida de intervenção econômica muito pesada mas a Anatel naquele momento achou que nós tínhamos uma atitude em relação ao número que estava se verificando de queda de chamada é muito importante dizer que as maiores reclamações do nosso call center na Anatel chega a 40% da reclamação de cobrança o cidadão não entende às vezes a fatura não entende a clareza das cobranças então até que nós estamos aprovando o regulamento unificado de atendimento e cobrança e também vamos fazer isso no regulamento do SMP melhorar a forma de apresentação das faturas dar mais clareza para o usuário do que ele está comprando do que ele está pagando nós sabemos que muitos desses usuários estão entrando pela primeira vez no serviço do serviço do telecom isso está acontecendo muito na TV por assinatura que nós tivemos um aumento de 94% das reclamações é evidente que o mercado estava estagnado nós saímos de 12 milhões de assinantes no final do ano passado no final de 2011 para 19 milhões de assinantes que estão adquirindo hoje TV por assinatura e é um processo que vai continuar e às vezes a pessoa evidentemente que tem uma série de problemas nesses pacotes ele compra lá e acha que vai assistir o jogo do time preferido dele aí a empresa fala não, é um pay per view você tem que pagar parte então essas explicações no setor tem que estar atento e colocar claramente para o usuário quais são os seus direitos quais são os seus deveres colocar claramente quais são as condições de contratação do serviço isso vai diminuir bastante o processo de reclamação aqui em relação a cautelar nós estamos fazendo um acompanhamento trimestral já divulgamos dois trimestres divulgamos no mês passado o segundo trimestre e daqui mais uns 60 dias divulgaremos o terceiro trimestre no acompanhamento e como foi colocado agora passada nós tivemos uma sentimos que houve uma redução no número de reclamações no calcente da agência por conta de interrupções de chamada porque a cautelar foi exatamente em relação a queda de chamada os números os indicadores e nós estamos acompanhando pode passar acompanhando então cada cada item especificamente já foi apresentado aqui acesso a rede de voz acesso a rede de dados e nós achamos que acesso a rede de dados ainda deixa a desejar em relação as contratações que são feitas pela pelo usuário em relação às empresas estamos acompanhando os investimentos que as empresas se colocaram à disposição para fazer e evidentemente é importante dizer que a Anatel não tem só a multa como instrumento nós tivemos uma cautelar em São Paulo na paralisação do Speed que era telefônica tivemos uma cautelar paralisação de venda no serviço móvel fizemos também outros instrumentos em relação à interrupção e também em relação a orelhões em relação a outra questão importante o Marcos já falou vou falar rapidamente que nós iniciamos então já divulgamos o relatório de um cronograma para medições da banda larga da banda larga móvel e da banda larga fixa estamos em um cronograma que até dezembro nós vamos divulgar o ranking do serviço em todos os estados brasileiros tanto da fixa como da móvel já divulgamos em três estados Minas Gerais São Paulo e Rio de Janeiro o da banda larga fixa agosto nós vamos divulgar também do serviço móvel é uma coisa inédita inclusive a nível mundial porque o Brasil está saindo na frente nessa questão da medição da banda larga e evidentemente os três os três primeiros estados na banda larga fixa Rio São Paulo e Minas Gerais nota-se que as empresas estão na banda larga fixa estão atendendo o regulamento da agência mas evidentemente que esse panorama não deve ser esperamos que seja mas na minha percepção que não deve ser o panorama de Brasil porque os estados os três estados que foram divulgados são os estados mais industrializados em termos de banda larga fixa e nós vamos ter um grande desafio para medir também a banda larga móvel então nós estamos fazendo um trabalho de acompanhamento e divulgação do ranking muitas vezes o usuário prefere ter a informação do ranking do que a própria agência multar ele tem que saber qual é a empresa que está melhor dentro das empresas que estão oferecendo esse serviço e a nossa intenção é da publicidade e com transparência divulgar esses dados depois da banda do ciclodograma que nós já divulgamos da banda larga móvel nós também fizemos um plano de revitalização dos TUPs ou seja os TUPs tem que estar à disposição em funcionamento nas metas da agência acima de 95% então nós estamos acompanhando todos os orelhões o funcionamento evidentemente que os orelhões hoje tem uma utilização muito pequena nós tínhamos em 2007 cerca de 800 milhões de créditos que eram usados nos orelhões hoje não passa de 80 milhões de créditos os orelhões estão tendo um desuso muito grande por conta da baixa utilização e às vezes do vandalismo e uma série de outros problemas que acontecem em relação aos orelhões mas a Anatel não está só preocupada com o serviço móvel embora o serviço móvel seja hoje uma ofensor de reclamações nós temos outras áreas que a agência precisa cuidar tanto nós que fizemos também um trabalho para diminuir a reclamação no serviço TV por assinatura para que chegue no nível dos indicadores que a agência determina e basicamente o Mato já colocou essa questão nós estamos fazendo um trabalho de divulgação do ranking das empresas em relação ao índice de atendimento nós tivemos uma decisão importante o ano passado ainda que foi a mudança de cobrança nas regras por ligações interrompidas as empresas que faziam promoções por chamada e se as ligações são interrompidas em dois minutos o usuário faz uma ligação por mesmo número ele não vai pagar a chamada adicional isso vale para as regras de ligações por chamada isso para evitar que o usuário tenha qualquer prejuízo por conta da qualidade e nós aprovamos estamos em consulta pública no regulamento de cobrança que vai facilitar a visualização do consumidor em relação aos produtos e o Marcos já falou que a Anatel criou a superintendência de relações com usuários que é a superintendência que coleta os dados as principais reclamações dos usuários no calcete da agência que está beirando aí 400 mil negações mês e nós temos todo o interesse de acompanhar e da agilidade de atendimento para isso embora o setor tenha crescido 10 vezes 10 anos para cá nós achamos ainda que as empresas tem que dar uma atenção especial nos seus calcenters vender transparentemente e formar bem ao usuário para que haja um aumento efetivo da confiança do setor obrigado agradecemos o senhor João Batista de Resende presidente da agência nacional de telecomunicações a Anatel e passamos a palavra ao senhor Marcelo Barros da Cunha aqui representando o TCU Secretaria de Fiscalização e Desestatização e Regulação de Energia e Comunicações do Tribunal de Contas da União passarei com a palavra até 15 minutos senhor deputado Edinho Bess e o deputado Jerônimo Bergen em nome do Tribunal de Contas da União gostaria de agradecer ao convite para a participação nessa reunião o Tribunal de Contas da União o Tribunal de Contas da União conta hoje em sua estrutura com duas secretarias especializadas na fiscalização da regulação de diversos setores de infraestrutura uma delas a secretaria responsável pelos setores de energia e comunicações do qual eu sou titular e que tem dentre suas atribuições a responsabilidade pela fiscalização da atuação da Agência Nacional de Telecomunicações especialmente em suas atividades finalísticas de regulação nesse sentido nesse sentido o Tribunal de Contas da União realizou nos anos de 2005 e 2006 uma grande auditoria sobre a atuação da Anatel na regulação da qualidade da prestação dos serviços de telefonia fixa e imóvel esse trabalho decorreu de uma solicitação da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Câmara dos Deputados em decorrência de já naquele ano o elevado número de reclamações que se verificava tanto em Proconze e demandas judiciais e também no call center da Anatel sobre dificuldades na prestação do serviço esse trabalho teve também um monitoramento dele ou seja uma verificação dos resultados alcançados com a deliberação do Tribunal entre os anos de 2008 e 2012 que eu vou detalhar brevemente os resultados alcançados fato é que o trabalho e a última decisão do Tribunal sobre o assunto no ano de 2012 identificava que boa parte das constatações então realizadas permaneciam válidas até o ano de 2012 importante ressaltar que esse trabalho não teve o caráter de realizar uma fiscalização sobre empresas de telecomunicações o TCU de forma alguma ele tem em seu papel ou em suas atribuições um papel de subscrição do órgão regulador de forma alguma o TCU ele busca sempre aferir como a agência reguladora no caso a Anatel desempenha a sua atividade regulatória e com isso verificamos sempre a atuação da Anatel o trabalho de auditoria realizado em 2005 e 2006 nesse sentido ele se focou em quatro dimensões que foram consideradas importantes ou essenciais para a regulação da qualidade da prestação do serviço foram eles a regulamentação ou seja as atividades que a Anatel toma no sentido de adequar o seu regulamento a percepção de qualidade tida pelo usuário e a capacidade que a Anatel tem de responder as demandas e responder as reclamações recebidas quanto a prestação do serviço e incorporar isso na sua regulamentação nesse sentido nessa dimensão o TCU à época verificou que a regulação vigente era adequada na aferição de parâmetros técnicos da prestação do serviço porém ela não conseguia captar a percepção dos usuários do serviço e isso não havia uma correlação entre o que a regulamentação tratava àquela época com as reclamações dos usuários que já então sempre se referiam em maior número a questões de atendimento e de cobrança da prestação do serviço da mesma forma nesse sentido mostrava-se que a regulamentação extremamente técnica que os cumprimentos de metas de qualidade que eram aferidos pela agência não encontravam correlação com a quantidade crescente de reclamações de prestação do serviço bem como que o sistema a sistemática de regulamentação adotada pela agência à época não considerava as reclamações realizadas pelos usuários então mesmo as informações ou reclamações que eram oferecidas por usuários ao call center da própria Anatel não eram tratadas de forma sistematizada ao momento em que a agência fazia a revisão dos seus regulamentos de qualidade da mesma forma foi identificada a falta de tempestividade nessa regulamentação ou seja uma lentidão na atuação da Anatel em conseguir captar os motivos as razões das reclamações dos usuários e conseguir refletir isso em sua regulamentação a outra a outra dimensão que foi abordada nessa auditoria foi a fiscalização que a Anatel adota em relação ao cumprimento a aferição da qualidade da prestação do serviço e que se verificava novamente na metodologia de fiscalização uma ausência de uma cultura orientada ao usuário a Anatel à época não monitorava ou não realizava o monitoramento da satisfação do usuário também a época da realização do trabalho havia sido feita uma única pesquisa de satisfação dos usuários no ano de 2002 pesquisa essa que só foi ser realizada novamente no ano passado e que poderia revelar diversas questões que poderiam ser incorporadas tanto na fiscalização da agência como no seu processo de regulamentação como eu já tratei a Anatel também se mostrava extremamente dependente dos dados informados pelas próprias empresas de telefonia ela não fazia uma fiscalização dos acompanhamentos uma fiscalização dos sistemas de faturamento das empresas de telecomunicações sendo que cobrança era e continua sendo um dos maiores fatores de reclamação como também não faziam um acompanhamento das demandas e reclamações que eram feitas junto aos call centers das empresas de telefonia e também encontramos falhas por exemplo nas metodologias de amostragem utilizadas pela agência em sua fiscalização a outra dimensão que foi avaliada nesse trabalho foi a sanção dada a fiscalização dada a verificação de desconformidades na qualidade da prestação do serviço cabe a agência desempenhar seu papel de punição e de sanção às empresas e o que se constatou na auditoria era de que o mecanismo de aplicação de multa ou o mecanismo do PADO o processo administrativo que a Anatel conduz para a sanção das empresas ele se mostrava extremamente ineficaz uma grande quantidade por vezes de processos iniciados com uma duração muito longa ou seja a duração que a Anatel adotava para o julgamento desses processos era muito longa com uma quantidade excessiva de instâncias recursos no âmbito da agência a fixação de valores no âmbito dos PADOS verificou-se que não havia um critério claro tanto na telefonia fixa quanto o móvel tão pouco homogêneo de forma que muitas vezes amostras encontradas nessa auditoria revelavam multas que o valor da multa era menor do que o valor do investimento necessário o que mostrava uma falta de critério da agência na definição de valores bem como a agência à época utilizava pouco instrumentos alternativos como citado aqui pelo presidente da Anatel a exemplo da medida cautelar adotada no ano passado a Anatel à época usava muito pouco esses instrumentos que na avaliação feita no âmbito dessa auditoria indicamos como sendo uma possibilidade de melhoria na atuação da agência e de maior indução na melhoria da qualidade a última dimensão que foi abordada naquele trabalho foi a de educação dos usuários verificou-se que os usuários não conheciam a regulamentação seus direitos e a Anatel também não adotava medidas voltadas a ampliar essa educação do usuário da mesma forma os usuários não participavam do processo de regulamentação da agência todo o regulamento da Anatel é submetido a consulta pública e verificou-se à época baixa participação dos usuários muitas vezes por incompreensão do assunto tratado na agência pública também se apontou à época já havia um ranking de qualidade disponibilizado no site da Anatel e o tribunal apresentou como uma oportunidade de melhoria que houvesse um aperfeiçoamento desse ranking nesse sentido o tribunal ele por meio do acórdão 2109 de 2006 fez determinações e recomendações da Anatel no sentido de que atacasse as deficiências e as oportunidades de melhoria que haviam sido apresentadas nessa auditoria sendo que solicitou que a Anatel apresentasse um plano de ação para que atacasse todas essas questões esse acórdão foi monitorado como eu já havia dito entre os anos de 2008 e 2012 em que no que se constatou ainda um baixo grau de implementação das medidas que a própria Anatel havia proposto em seu plano de ação e o que mostrava que os avanços na regulamentação da qualidade ainda eram tímidos nesse sentido por meio do acórdão 1864 de 2012 o tribunal ele reiterou diversas das determinações e recomendações que haviam sido apresentadas e ainda alertou a importância da participação ativa do conselho diretor da Anatel junto às áreas técnicas da agência a fim de indução de uma maior celeridade de maior compromisso na presteza da regulamentação uma melhor regulamentação da qualidade nisso o gráfico em pizza mostra o baixo grau de implementação de medidas indicadas pelo TCU como a exemplo de determinações do tribunal que tem caráter congente somente 27% haviam sido cumpridas ao momento do término desse monitoramento que foi o início de 2012 eu trago alguns exemplos do que foram essas determinações verificadas no monitoramento tivemos por exemplo verificação de determinações em cumprimento ou seja que a Anatel já adotava medidas voltadas à implementação dessa determinação como a revisão da sua regulamentação como buscando inibir a ocorrência a recorrência de reclamações ela buscou implementar medidas para corrigir seus processos de amostragem de fiscalização havia a época e foi concluído em 2012 a revisão do regulamento de sanções da Anatel que já foi também apresentado aqui e que o processo de revisão desse regulamento havia iniciado em 2003 só em 2012 foi concluído com as melhorias que já foram apresentadas aqui como determinações parcialmente cumpridas também verificadas pelo tribunal ou seja que não foram cumpridas em sua plenitude verificamos a questão da política de educação dos usuários que a Anatel tem avançado em relação a esse assunto mas ainda precisa induzir a melhoria dos mecanismos de participação dos usuários nas suas consultas públicas no seu processo de regulamentação como determinações cumpridas ressaltamos a reativação do comitê de defesa do usuário a definição de metodologia para acompanhamento dos parâmetros de qualidade na telefonia móvel e a priorização das ações da fiscalização da Anatel na telefonia móvel na época da auditoria verificou-se que ainda se priorizava mais a telefonia fixa a despeito de seu menor número de acessos da mesma forma também a Anatel implementou ou parcialmente implementou diversas recomendações a realização da pesquisa de satisfação dos usuários que ainda estavam em curso não havia sido concluída no momento em que esse acórdão foi proferido a Anatel começou a realizar auditorias nos sistemas de faturamento das empresas bem como buscou meios de prover a agência com um mecanismo para acesso em tempo real as bases de dados de call center das prestadoras por fim eu gostaria de ressaltar esses dados que eu apresentei estavam atualizados até o início de 2012 foram apresentadas diversas medidas já adotadas pela agência tanto pelo representante do ministério quanto pelo presidente da Anatel e essas medidas estão sendo objeto de um novo trabalho de verificação conduzido pelo TCU que é um monitoramento que deverá ser concluído até o final de julho desse ano em que nós vamos verificar se as determinações e recomendações que não haviam sido ainda implementadas ou concluídas em que situação se encontram no momento era o que eu tinha apresentado agradecemos secretário de fiscalização de desestatização de desestatização regulação de energia e comunicação do tribunal do tribunal de condenação do senhor Marcelo Barros da Cunha e os demais expositores e passamos ao debate observando a ordem das inscrições concedemos a palavra ao primeiro orador escrito deputado do Marçal filho bom silêncio terá até três minutos bom silêncio com a palavra senhores presidentes Cedinho e Jerônimo meus cumprimentos aos representantes do ministério das comunicações das empresas do TCU ao presidente da Anatel João Batista de Resende entrei aqui nessa câmara federal no ano de 1996 e pude participar das discussões da lei geral de telecomunicações e da criação da Anatel das agências reguladoras um momento que o país viveu de verdadeira revolução no setor de telecomunicações ninguém iria imaginar que todas as pessoas praticamente teriam um celular a mão como acontece hoje em nosso país então rapidamente isso se alastrou mas fazíamos isso na confiança de que tivéssemos realmente uma agência reguladora para defender o consumidor defender o poder público então queria dizer inicialmente ao nosso presidente da Anatel que as medidas tomadas ultimamente que as vezes podem parecer medidas duras mas para nós consumidores e aqui a gente tem a mania de falar na terceira pessoa como se usuários não fossem nós também nós todos sentimos o que usuários sentem eu inclusive abri aqui o meu facebook e pedi para as pessoas mandarem perguntas questões em relação a essa audiência pública e as questões são aquelas que todos nós sentimos problema de cobertura e problema principalmente de atendimento ao usuário de respeito ao cliente por parte das empresas que não vem acontecendo algumas observações que eu gostaria de fazer foi aqui colocada a dificuldade da cobertura em todas as rodovias que nós sentimos lá no meu estado Mato Grosso do Sul mas ali foi aclarado de que o edital prevê que não existe essa obrigatoriedade precisamos mudar isso precisamos mudar isso se na forma de um edital ou se na forma de uma legislação feita por essa câmara mas nós precisamos modificar isso outra questão que eu iria colocar que também foi me respondida pelo representante das empresas de atender todos os municípios aí só 80% é que existe de obrigatoriedade isso é muito ruim porque aí se escolhe aqueles lugares onde são mais rentáveis e aí nós temos inúmeros vazios dentro de vários municípios no caso do meu estado em Mato Grosso do Sul que não são atendidos na mesma cidade de alguns metros para outros de uma quadra para outra nós já não temos sinal de celular a questão do compartilhamento da infraestrutura seu presidente e representante do Ministério das Comunicações Maximiliano o ministro Paulo Bernardo vem falando falando muito do compartilhamento porque que essa infraestrutura não está sendo cumprida porque que uma empresa não aceita compartilhar com a outra isso se existe uma determinação do governo federal para que isso aconteça e não venha acontecendo e isso vem prejudicando em muito o consumidor a ligação de uma empresa para outra empresa de um celular de uma empresa para uma outra operadora por que que o preço é diferente por que que o preço é maior por que que existe isso essa obrigação da pessoa ter o mesmo celular inclusive quando a pessoa vai falar para você ela diz assim olha meu celular é de tal operadora viu a pessoa já te avisa para você não pagar mais caro por que isso isso tem que acabar se há um compartilhamento nós não podemos deixar isso acontecer então há que se ter aí alguma norma por parte do poder público em relação a isso não haver um diferenciamento do pagamento em relação ao pagamento de uma empresa para outra quando se liga de uma empresa para outra quando os celulares são de operadoras diferentes atendimento ao consumidor que eu falei aqui que veio aqui no meu facebook os inúmeros comentários é a pessoa faz uma, duas, três reclamações e o problema não resolve é você encerra a tua conta a cobrança continua você fica esperando no celular e aquela musiquinha fica tocando e passa de uma pessoa para outra deputado que estava aqui ao meu lado lá do Rio de Janeiro disse que tem uma empresa viva bem próximo da casa dele ele foi lá não conseguiu ser atendido desistiu e foi embora e outra coisa que eu queria colocar aqui para as empresas e para a Anatel e para o Ministério das Comunicações o número de reclamações não significa que é o número de insatisfeitos os insatisfeitos são maiores que esse número de reclamações tem muita gente que não perde tempo reclamando tem muita gente que não liga tem muita gente que não vai atrás nós temos que considerar isso também que o número de reclamações é maior do que aquele que a Anatel computa ou que as empresas computam e uma pergunta que não quer calar se nós estamos aí às vésperas da Copa do Mundo e estamos falando em 4G como é que nós estamos falando uma tecnologia maior se nós não conseguimos ainda fazer ter uma boa estrutura ter um bom sinal uma boa cobertura no 3G para todo o país rapidamente eram essas minhas considerações que eu já fui buzinado aí 3 vezes Vossa Excelência se dirige a alguns dos palestrantes para os 4 eu acho que aí a pergunta é mais direcionada ao presidente da Anatel inicialmente ao Ministério das Comunicações e algumas questões poderiam ser respondidas pelas operadoras que são problemas comuns entre elas ok senhor presidente apenas uma questão de ordem fui comunicado aqui que os presidentes das empresas tem inclusive material à disposição para apresentar mas penso que isso não seja talvez necessário para que a reunião siga nessa linha de podermos dialogar no entanto se for possível que os senhores nos deixem esse material para quem possa ter interesse em consultar gostaria de solicitar muito obrigado consulto o plenário só por esse consultar o plenário se nós nós temos 10 deputados escritos ouviremos os 10 e depois será respondido de uma só vez o plenário concorda com isso ou ouviremos de 4 em 4 4 em 4 o plenário concorda a cada 4 deputados escritos virão as respostas ou consultaremos os 10 deputados fechado a cada 4 deputados terão as respostas uma palavra ou oposição alguém pediu apenas para pedir a vossa excelência e para todos os parlamentares colegas aqui para que nós respeitemos os 3 minutos e essa seja no final bastante produtiva e positiva senhor presidente deputado eu não estou inscrito mas se necessário gostaria se no debate precisar gostaria de me escrever também está ok presidente já está escrito automaticamente uma palavra deputado Nelson Marquesan filho presidente só uma sugestão temos 10 parlamentares escritos que não faz dois blocos de 5 em vez de blocos de 4 porque senão grande sugestão aprovado aprovado deputado Nelson Marquesan Júnior deputado Edinho deputado Jerônimo os representantes aqui do setor público e do setor privado essa audiência aqui a gente presenciou uma bastante parecida mas com a presença do ministro há dois anos atrás na comissão de defesa do consumidor e os representantes das empresas também fizeram a gentileza de se fazer presentes e lá tiveram oportunidade inclusive de se manifestar individualmente e a pauta era a mesma as reclamações cobranças indevidas serviços não prestados call centers que não obedeciam a reglamentação cobertura insuficiente etc dentro do cenário que a princípio continua e parece o mesmo nós continuamos entre as três maiores tarifas do mundo ou cinco dependendo do critério continuamos aí dentro dos três me corrija se eu estou equivocado mas há que se eu falar que nós estamos entre os três maiores mercados do mundo eu também tenho pouca chance de errar as dificuldades com os terceirizados parece que continuam as mesmas com empresas com alto índice de ações trabalhistas com muitas empresas sendo noticiadas que quebram tem uma dificuldade de relação com as empresas de telefonia com um valor elevado de distribuição de renda das empresas principalmente para as suas diria suas filiais suas matrizes as multas isso já foi relatado também pelo tribunal de contas aqueles últimos dois anos eram em torno de 4% das multas que eram pagas de todas as multas aplicadas das empresas de telefonia e desde a existência da Anatel esse total ficava em torno de 15% desde que a Anatel foi criada as multas aplicadas apenas 15% tinham sido efetivamente recolhidas pelas empresas de telefonia enfim um mercado em crescimento e depois que nós tivemos aqui essa audiência pública um encaminhamento a proposta de fiscalização que deve ser votado na semana que vem na Comissão de Defesa do Consumidor representações do Ministério Público Federal e principalmente o trabalho do Tribunal de Contas da União se eu não me engano aqui fazendo quase todos os apontamentos que levaram a Anatel a poder demonstrar aqui alguma atitude mais efetiva com relação às empresas a gente vive um cenário dentro do tamanho apesar dessas motivações que levaram a Anatel a tomar essas atitudes um cenário bastante parecido de inconformidade da maioria dos clientes então eu queria tentar objetivar aqui as perguntas apesar do pouco tempo e do volume gigantesco de perguntas que acabam no final das audiências públicas a gente quase fica sem resposta na maioria das vezes que é muito fácil não responder mas frente ao colocado aqui pelo doutor Eduardo Levi os editais estariam equivocados e essa pergunta é para o presidente da Anatel os editais foram equivocados quando eles sugerem atendimento ou exigem de 80% da área urbana do distrito sede do município ou esse é um padrão que a Anatel continua considerando correto que 80% apenas da sede é uma exigência correta se é um padrão mundial enfim um esclarecimento sobre essa questão a estrutura da Anatel essa pergunta é para o presidente da Anatel e para o doutor Marcelo representante do Tribunal de Contas a estrutura da Anatel é suficiente para fazer uma fiscalização efetiva principalmente dos investimentos que são se são realmente investimentos e se o percentual de investimentos está de acordo isso já foi muitas vezes também avaliado que não está de acordo com o crescimento do mercado e da demanda e aliás da comercialização dos seus serviços se a estrutura da Anatel é suficiente ou se ela não tem a competência adequada o preparo adequado enfim se os fundos se o Tribunal de Contas fez algum apontamento com relação a aplicação dos fundos que se não me engano gira em torno de 10 bilhões hoje que são utilizados 60 bilhões que são utilizados muitas vezes para superávit enfim e se isso foi matéria ou pauta de algum apontamento de mal de contas e de alguma coisa mais efetiva do que um apontamento como responsabilização dos gestores para a não utilização desses fundos se a Anatel tem a competência e se tem algum levantamento sobre a qualidade dos serviços que são aplicados que a empresa utiliza no 3G em outras e nas suas antenas se esses produtos comprados a Anatel tem esse como certificar isso que esses produtos tem uma mínima qualidade para atender a demanda de infraestrutura e tecnologia de ponta para atender as exigências de qualidade que são aplicadas direcionar um pouquinho com relação a distribuição de dividendos se o Tribunal de Contas se é pauta da minha proposta de realização e controle se o Tribunal de Contas consegue avaliar a distribuição de dividendos se ela está acima do normal ou se ela está equacionada com a questão do percentual de investimentos da demanda de investimentos direcionar a pergunta para a Oi a distribuição de dividendos da Oi foi considerada por uma consultoria bastante elevada acima do normal foi recomendado que ela baixasse e aplicasse isso em investimentos ou até no seu fluxo de caixa se isso já foi equacionado e algumas consultorias dizem que pela estrutura societária da Oi vai ser bastante difícil da Oi acompanhar essas necessidades com esse volume de distribuição de dividendos que ela tem para a TIM foi levantado pela Anatel que a TIM derrubava isso foi solicitado apenas mais três questões objetivas que a TIM derrubava suas ligações mas a Anatel tem acesso direto ao sistema derrubar a ligação tem que estar programado então a Anatel tem condições de verificar efetivamente se a TIM derrubava as ligações ou se foi apenas uma suposição a princípio isso é uma questão objetiva a Anatel afirma que derrubava ou não não lança no ar uma dúvida e foi levantado aqui até em uma outra comissão específica eu acho dentro da comissão de fiscalização que a solução seria a TIM parar de dar gratuidade a alguns serviços e começar a cobrar tarifas foi dito especificamente para os colegas da mais alta qualidade que o problema são as pessoas que a gratuidade ficou namorando então o namor das pessoas atrapalha a linha então se a TIM sofreu alguma retaliação da Anatel ou do governo ou das empresas que tem telefonia fixa não opera somente na móvel por efetivamente oferecer essa gratuidade e para para finalizar se para o secretário da telecomunicações diz que é intransigente na qualidade se o ministro está satisfeito realmente se o ministério e o governo estão satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados se não está que dê um índice de satisfação qual é o índice de satisfação do governo com a prestação do serviço obrigado obrigado pela sua gentileza com a palavra o deputado Wanderlei Marquinhos senhor presidente caros colegas senhores convidados primeiro que eu queria saudar nosso presidente Adinho Beis e deputado Jerônimo pela iniciativa de remarcar uma reunião onde tivéssemos presente os presidentes das teles aqui exatamente com a presença do governo com os parlamentares do tribunal de contas a fim de que tivéssemos a possibilidade de fazer um debate real um debate aprofundado dos problemas da telecomunicação brasileira nós temos a certeza senhor presidente e aqui dados foram trazidos de que o Brasil caminha na direção correta isso não quer dizer que a gente vai deixar de exercer o papel atribuído de maneira constitucional a esta comissão de acompanhar fiscalizar propor e evidentemente saber permanentemente qual é o caminho que está sendo trilhado nesse processo a privatização das telecomunicações no Brasil foi uma um momento importante na vida do país e que os resultados estão aí agora há muito que se fazer a demanda aumentou consideravelmente na minha opinião os investimentos ficaram para trás nós não tivemos o mesmo a mesma dinâmica de investimentos em relação ao aumento da demanda o que acontece por exemplo com a questão da aviação comercial brasileira é o mesmo problema a infraestrutura não foi preparada para o aumento da demanda isso é lamentável porque a economia brasileira precisa ter essa infraestrutura preparada caso contrário nós vamos ter que andar no Brasil com o pé no breque com o freio de mão puxado e a economia vai se arrastando porque a infraestrutura não estará preparada então esse debate aqui eu acho que é importante a presença de todos inclusive dos presidentes das empresas que por sinal quero agradecer porque nós reclamamos muito na última reunião a ausência deles e aqui está o Brasil aqui estão as pessoas responsáveis por dar condições para o atendimento da demanda dos brasileiros da sociedade brasileira que quer e exige investimentos em várias áreas e nessa especialmente na área de comunicação portanto quero agradecer então em função dessa minha manifestação a presença dos presidentes das empresas das empresas que aqui comparecem para debater conosco o caminho necessário e é importante que esses mesmos presidentes vejam que o congresso nacional é isso esse é o debate do Brasil a democracia brasileira é isso aqui nós vamos discutir saber onde estão os problemas os pontos fracos do processo e atuar eu acho que essa é a nossa função aqui na comissão de fiscalização e controle bom uma questão que me pareceu muito claro é que nós começamos do Brasil virtual a direita ali e fomos caminhando para o Brasil real aqui quando passa pela Nantel e depois o Tribunal de Contas aí nós começamos a ver que tem problema sim ali foi vendido um Brasil um Brasil virtual um Brasil que todos nós gostaríamos de viver estar presente e tal e aqui nós começamos a ver que tem problemas o Tribunal de Contas especialmente mais a esquerda não sendo objetivamente ideológico mas de qualquer maneira ali está o Brasil real os problemas que existem no sistema que é importante que a gente conheça saiba quais são e o que está acontecendo eu estou tomando conhecimento neste momento aqui senhor presidente de uma pesquisa não sei se é essa que o o doutor Marcelo se referiu feita aqui com 200 mil 200 mil usuários consumidores e constatou-se que 85% dos usuários estão satisfeitos com o serviço é uma pesquisa de satisfação dos brasileiros em relação ao serviço de telefonia móvel eu tenho a impressão que se formos consultar aqui todos que estão presentes não acredito que teremos 85% de satisfação eu acho que exatamente ao contrário o nível de insatisfação aqui do sistema de telefonia móvel eu acho que está eu acho que foi lido de maneira incorreta esses números aqui 85% dos brasileiros dos usuários estão satisfeitos com o serviço isso é o que nós sentimos lá no interior de São Paulo lá na capital de São Paulo os meus colegas aqui de outros estados isso é visível o tempo inteiro todos reclamando da qualidade do serviço de telefonia móvel especialmente a questão da queda do sinal quando você está falando e paga-se um novo impulso em relação a isso aí diz o presidente da Anatel que em dois minutos não se cobrará mais o impulso em relação às ligações chamadas portanto esse é um problema sério então é claro que há necessidade de investimentos maiores nesse setor não sei se é essa pesquisa que o senhor se referiu é essa pesquisa então a Anatel que realizou essa pesquisa eu gostaria senhor presidente primeira pergunta saber se o senhor pode remeter a essa comissão os resultados dessa pesquisa nós gostaríamos de conhecer ela detalhadamente para saber realmente se é o que nós sentimos aqui e se ela está correta dentro do que do que foi colocado e a forma pela qual e a maneira pela qual ela foi realizada então essa é uma primeira questão outra questão também que eu acabei me colocando aqui é o seguinte não sei se a Anatel talvez possa responder havia uma proposta de um novo regulamento de fiscalização online isso está sendo feito eu soube que esse tipo de ação não tinha a boa vontade das empresas de telefonia então queria saber se isso está ou não acontecendo a Anatel tem em seu poder o plano de investimento das telhas isso seria muito importante também e se tiver o plano de investimento senhor presidente eu gostaria de saber se podíamos ter conhecimento qual é o plano de investimento das telhas e se a Anatel tem esse plano desde quando e que tipo de acompanhamento está sendo feito e se está sendo cumprido o ministro teve recentemente aqui nessa comissão mostrou o plano todo e havia muita dúvida disse que aquele plano iria ou não ser cumprido por parte das empresas a questão das desonerações o senhor já disse talvez se pudesse explicitar um pouco mais se houve ou não desonerações por parte do doutor Maximiliano que é o representante do secretário e quais foram e quanto representou em termos de recursos essas desonerações feitas as empresas e uma última questão senhor presidente que me me foi me chamou atenção que eu acho que seria importante uma resposta é qual qual é o estágio aí não sei se talvez o representante do ministério ou o próprio a própria Anatel possa responder qual é o estágio de implantação do serviço 4G quais as áreas já cobertas pelo serviço aqui temos uma uma notícia de que Brasília Belo Horizonte Fortaleza Recife Rio de Janeiro Salvador Curitiba Porto Alegre Campo Jordão Paraty e Búzios segundo a notícia da agência Brasil a tecnologia 4G que será utilizada no Brasil tem 40 MHz de largura de banda o dobro das outras disponíveis em janeiro de 2014 o governo deve licitar a frequência 700 MHz usada na maior parte dos países em que a tecnologia está disponível a expectativa é de que a faixa esteja disponível já na Copa do Mundo de 2014 é real isso? quer dizer haverá uma disponibilidade da Copa de 2014 qual é a abrangência da banda larga? e como como acreditarmos na banda larga se a banda larga de 4G se a 3G já tem todos esses problemas? então as questões que eu gostaria de deixar aí como contribuição para o debate muito obrigado pela importância desta audiência pública e criamos a expectativa de ter todos os representantes aqui pelo menos quase todos esta presidência tem sido tolerante com o tempo tanto os expositores quanto os deputados mas gostaríamos de contar com o bom senso dos novos colegas para que possamos ouvir a todos com a palavra deputado Carlos Brandão eu vou tentar colaborar presidente até porque as perguntas vão ser mais ou menos as mesmas coisas vão assistir boa parte das perguntas que eu vou fazer já foram colocadas mas eu em primeiro lugar queria cumprimentar o presidente Edinho presidente Jerônimo cumprimentar o presidente da Anatel representante do Ministério das Comunicações representante das Telefonias representante do TCU que gentilmente estão aqui nessa nessa audiência pública eu já participei várias audiências públicas sobre telefonia celular você vê hoje uma quarta-feira véspera de feriado se você andar aqui nos corredores praticamente eu acho que só essa comissão está funcionando você vê que é pela importância você vê que as questões e os problemas continuam se tivesse uma coisa que tivesse sido resolvida se tivesse sido sanado provavelmente a comissão nem teria essas audiências públicas constantes é um desgaste mas é importante porque nós somos cobrados nossa base e por isso é que a gente faz esse gesto de apresentar faz esse gesto de sacrificar um compromisso no nosso estado para estar aqui presente até para dar uma resposta lá na nossa base então eu vejo que a situação não evoluiu muito o Brasil está crescendo está se desenvolvendo todo mundo adquirindo celular são mais de 200 bilhões de celulares mas as empresas apesar de aqui ser um paraíso lucrativo para as grandes empresas a gente não vê a capacidade de investimento dessas empresas para atender a população a prova está aí o TCU tem que criar duas secretarias uma estrutura pequena para acompanhar reclamações e cobranças da área da telefonia o PROCON é o campeão de reclamações é a questão das telefonias então na prática senhores essa pesquisa que foi mostrada aqui ela a gente é difícil a gente acreditar difícil a gente acreditar eu vi o secretário representante do Ministério das Comunicações do Max dizendo que a maioria desses problemas estarão resolvidos em 2015 tomara que em 2016 nós não estaremos fazendo outras audiências públicas com as mesmas perguntas porque os problemas são grandes e a gente não vê ser resolvido eu tenho povoados no meu estado que aqui chamaram de distrito que eu não tenho condições de voltar já estou no segundo mandato mas não tenho condições de retornar nesses povoados porque já me desgastei prometi que ia resolver a situação mas não conseguia evoluir nada não chega a telefonia povoados inclusive grandes mas não chega nem a fixa nem o orelhão e muito menos a móvel então é uma lentidão muito grande e a gente continua sem resposta a implantação do 4G inclusive nós sempre colocamos isso a Anatel tem que fazer um programa um cronograma onde as empresas se adequam ao processo de investimento nós sabemos hoje que existe deficiência de infraestrutura no interior do Brasil região amazônica nem se fala pelas dificuldades que existem e nós precisamos combinar essas questões é importante dizer que nós só temos hoje só temos hoje contrato de concessão na telefonia fixa o serviço móvel é um serviço autorizado é um serviço privado por isso que nós fiscalizamos já entrando na questão do investimento para a Anatel interessa muito mais o resultado dos serviços que estão sendo prestados do que necessário o investimento até porque qualquer empresa que estiver investindo menos que 20% da sua receita corre o risco de ficar lijada no mercado não é uma questão da Anatel exigir ou que eu acho que a empresa tem que investir 10, 15 ou 20 a própria exigência do mercado vai empurrar que as empresas tenham necessidade de fazer investimento porque não é um problema se ela não tiver atualizada tecnologicamente ela vai ficar para trás não tem jeito é um processo que o mercado empurra os investimentos então nós estamos acompanhando nós temos acompanhamento dos investimentos mas aí eu gostaria eu tenho muito continuo mais um minuto eu não consigo responder tudo aqui mas nós estamos acompanhando investimentos mas interessa para nós muito mais o resultado e nós temos uma série de questões que nós estamos trabalhando também junto com o TCU visitei alguns ministros do TCU colocando a mudança na restituração da Anatel acredito que é muito mais uma questão tecnológica do aumento de pessoal eu acho que o Estado brasileiro tem essa essa questão quer dizer é melhor nós se informatizarmos mudarmos tecnologicamente no sentido de acompanhar os métodos da empresa nós estamos sempre trabalhando com essa questão e tem outras questões aqui de home e também de 2G 3G poderia responder no final também presidente só por uma questão questão de ordem já que vossa excelência disse que teria a réplica e depois a tréplica eu só queria dar o meu tempo pequeno que eu teria agora para o presidente da Anatel para falar especificamente sobre a questão do atendimento ao cliente por parte das operadoras que a maior reclamação que existe além da cobertura além do sinal do celular cair é a questão do saque do serviço de atendimento ao cliente que é um saco o saque é um saco todo mundo reclama é a maior parte das reclamações que eu recebi aqui no meu facebook que agora foi em relação a isso é a dificuldade que as pessoas tem de se ter contato com as operadoras para qualquer tipo de coisa reclamação para cerramento de contas o que a Anatel pode agir nesse caso o presidente agir eu fui o segundo deputado a questionar eu fiz apenas quatro questões direcionadas a Anatel e o presidente acabou mas eu não abri para questionamentos ainda ele pediu uma questão de ordem deputado eu fui o segundo deputado a me manifestar no início o excelência estourou o tempo por três vezes mas o excelência com a palavra eu não quero minha palavra eu só quero registrar que eu fiz quatro perguntas apenas e gostaria que o presidente respondesse as perguntas que até foram tocadas aqui pelo doutor Marcelo do TCU que respondeu e eu você se dirige ao presidente da Anatel isso? isso já fiz as perguntas já fiz foram iniciais as perguntas eu não quero o novo tempo eu não quero era a questão dos editais equivocados se é o padrão mundial se foram equivocados se o senhor não notou nessa pergunta a questão de estrutura da Anatel que foi colocada aqui pelo presidente de contas que fez observações a questão da fiscalização dos investimentos e a questão que não é importante mas tem condições técnicas e a questão da qualidade dos equipamentos se há condições técnicas de verificar isso rapidamente só para a questão da estrutura da infraestrutura da agência especificamente eu pessoalmente acredito muito mais no investimento em tecnologia do que pessoal nós precisamos evoluir bastante ainda na Anatel na questão de equipamentos para fiscalização no segundo semestre vamos implementar a fiscalização online com todo o cuidado disso isso não significar quebra de sigilo algumas questões que são ainda afeto a uns debates que nós estamos fazendo internamente para dar garantia jurídica sempre acompanhando sistematicamente o sistema em relação em relação a fiscalização por exemplo de equipamento e cobertura nós estamos fazendo um trabalho agora com novos equipamentos que nós adquirimos o ano passado que é o mapa de cobertura tanto do 3G quanto do 4G nas copas das confederações estamos acompanhando inclusive qual é a disponibilidade de rede que está à disposição nós sabemos que entre 70% e 75% é o disponível que poderia ficar uma rede porque se ela tiver em 100% vai ter problema de congestionamento nós estamos também fazendo esse trabalho de acompanhamento através de sistemas próprios da Anatel então a minha visão é sempre a Anatel precisa sempre estar avançando tecnologicamente a questão do edital eu não acredito que houve equívoco no edital 80% que é uma regra consagrada desde lá de trás 80% da cobertura e agora se adaptou 50% para o 4G porque é uma nova tecnologia chegando é preciso dar tempo para as empresas se prepararem o processo de investimento instalação de antena e a cobertura vai crescendo paulatinamente e isso tudo no edital foi para consulta pública é público são contratos que existem hoje entre a Anatel o estado e as empresas o atendimento do cliente nós estamos nós pedimos as empresas uma das metas que nós estamos monitorando é a queda de reclamações no calcente das empresas é um processo que nós estamos fazendo um acompanhamento também trimestral nós percebemos dois fatores por conta da cautelar da Anatel no ano passado o calcente da Anatel estourou na verdade porque as pessoas da Anatel ficou mais conhecida entendeu e aí nós estamos fazendo um trabalho de pressão nas operadoras no sentido de que haja uma diminuição também nas reclamações no calcente e nós estamos publicando alguns regulamentos de melhorar a transparência da cobrança da oferta do serviço o usuário tem que entender exatamente o que ele está comprando eu acho que essa é a grande dificuldade agora de fato o serviço massificado no Brasil cartão de crédito operadora de saúde bancos tem grande dificuldade e aí as empresas reclamam que o calcente é uma primeira mão de obra a pessoa está na rotatividade quer dizer os calcente hoje realmente todo mundo tem dificuldade outro dia fui cancelar um cartão de crédito e não conseguia cancelar o cartão de crédito os calcente hoje são de fato um problema para todas as empresas para todas as empresas e eu sempre digo o seguinte elas tem que investir no treinamento e na qualificação da mão de obra talvez até pagar maior salário porque hoje o salário da terceirização do calcente é muito baixo e gera uma rotatividade incrível gostaria de contar com a compreensão dos novos deputados nós temos apenas mais quatro deputados inscritos depois continuaremos aqui o objetivo de partirmos para o final dessa audiência pública sem antes ouvi-los passo a palavra ao deputado Wilson Filho senhor presidente deputado Edinho deputado Jerônimo presidente da comissão da integração que em conjunto realizam essa audiência pública aqui também cumprimento a todos os presidentes das operadoras a Anatel ao ministério das comunicações ao TCU e a todos os colegas parlamentares senhor presidente Edinho há exatamente um ano atrás não exatamente por um dia no dia 30 de maio de 2012 eu no lugar do deputado Jerônimo com muito prazer e muita honra ao lado do deputado que presidia naquele momento a comissão a comissão do defesa do consumidor nós realizamos esta audiência pública realizamos audiência pública da qualidade da telefonia móvel e da banda larga para falar sobre esse mesmo assunto o presidente da Anatel esteve aqui presente e muito nos honrou com a sua presença o ministro das comunicações esteve presente e também os presidentes das operadoras telefônicas e naquele momento nós vivíamos um caos um caos como consumidor nós vivíamos um momento em que celulares passavam minutos horas dias sem funcionar nós vivíamos um momento em que existia uma pane na rede de forma total e até as operadoras colocavam isso a público como pra dizer que precisavam também de ajuda pra resolver o problema nós vivíamos um momento em que ruas bairros e cidades ficavam sem ter área e como consumidor eu me senti na obrigação naquele momento de realizar essa mesma audiência e um ano se passou um ano se passou nós estamos no dia 29 de maio de 2013 e nós não podemos ser injustos a ponto de dizer que nada melhorou o meu estado da Paraíba pelo menos ligações não estão caindo mais não está existindo por culpa de qualquer pessoa derrubadas de chamadas nós estamos vendo que áreas que não pegavam sinal não pegavam serviço passaram a pegar eu acho e no meu estado ao lado do Procon ao lado do Ministério Público nós tivemos uma força tarefa dos representantes das operadoras telefônicas pra resolver em parte o problema mas nós não podemos também mentir ao dizer que estamos vivendo no mundo real e ideal nós estamos vivendo um momento que está melhor do que 2012 mas ainda falta muito pra estar no ponto que nós desejamos e como foi colocado aqui por vários parlamentares que nós queremos e não podemos esquecer presidente Adinho presidente Jerônimo que o nosso foco aqui e aqui também já foi falado nós não podemos perder e desviar o nosso foco o nosso foco aqui dos parlamentares das operadoras e acredito que seja assim de todos os senhores que representam o poder público é que o problema da telefonia móvel seja resolvido seja solucionado com investimentos com a parte da Câmara com a parte do Congresso com a legislação ideal e aí eu me coloco à disposição e me coloquei na época porque naquele momento não apenas eu assumi a presidência dessa audiência pública em 2012 pra cobrar e pra fazer acusações eu me coloquei à disposição pra fazer a minha parte pra solucionar o problema e recebi com muita satisfação a sugestão das operadoras telefônicas e da própria Anatel de ao lado do Senado Federal em que a lei o projeto de lei das antenas foi apresentado eu fui o autor do projeto de lei das antenas aqui na Câmara dos Deputados e facilitou que no momento que passou no Senado a Câmara já tinha um caminho percorrido pra que isso fosse resolvido eu aqui não quero fazer juízo de valor nem pender para o lado de ninguém eu acho que a opinião do consumidor nesse momento é pedindo pelo amor de Deus que o problema seja solucionado pedindo pelo amor de Deus que o serviço contratado seja entregue ninguém aqui deseja comprar um carro e receber um carro sem as quatro rodas sem as três rodas sem duas rodas ou sem uma única roda mas nós temos que valorizar que nós estamos dando passos importantes mas também temos que ressaltar que muita coisa está sendo colocada e um grande passo para que esse futuro que nós tanto queremos passe a existir é a aprovação por essa casa da lei das antenas do projeto de lei de minha autoria 4107 de 2012 que vai fazer com que o principal problema aqui como eu falei eu não quero pender para nenhum lado mas no momento que nós cobramos a Anatel para que ela fiscalize e ano passado mostrou o serviço eu sou deputado a partir de 2011 então eu não posso falar sobre antes mas eu posso falar sobre 2012 2012 a Anatel mostrou um serviço que alguns achavam e argumentavam que não estava sendo feito mas 2012 aconteceu esse serviço o Brasil todo viu nós vemos o TCU trabalhando e nós estamos vendo as operadoras procurando os parlamentares pedindo que essa lei seja aprovada porque é muito importante isso senhor presidente eu vou concluir sem fazer nenhum questionamento mas eu vou concluir falando que não adianta nós aqui estarmos a oposição reclamando da Anatel e do governo federal a situação defendendo a Anatel e o governo federal as operadoras dizendo que o problema o problema é da legislação e os deputados reclamando das operadoras aqui nós estamos tendo que fazer e agir num objetivo muito prático nós temos nas mãos presidente Adinho aquilo que as operadoras estão tratando como principal causador de tudo isso que é centenas milhares de leis diferentes legislações municipais tratando daquilo que causa esse problema que é a falta de antenas então nós temos nas mãos o motivo e a oportunidade de vencer esse principal causador na nossa boca que a gente sabe disso e na boca deles então vamos passar essa fase vamos votar esse projeto de lei para que se nada e aqui eu coloco com muita sinceridade se nada for resolvido se os consumidores continuarem reclamando se nós passarmos as nossas bases o Brasil por inteiro passar ainda reclamar mesmo com um projeto de lei sendo aprovado aí nós vamos poder e eu quero que isso não precise acontecer mas se nós precisarmos trazer de novo as operadoras aí sim eu vou fazer o papel de realmente trabalhar para que tudo contra as operadoras aconteça mas eu quero dar o meu voto de credibilidade porque vocês estão merecendo eu recebi não os quatro mas eu recebi meu gabinete a Oi e a Vivo e o pedido não foi que eu defendesse eles o pedido não foi presidente Edinho que eu pudesse fazer qualquer discurso em favor de nenhuma operadora o pedido foi para que eu pudesse ajudar como autor do projeto de lei para que o projeto fosse votado o mais rápido possível aqui ninguém está pedindo um favor aqui ninguém está pedindo uma vantagem aqui ninguém está pedindo nada que vá além da nossa obrigação de câmara da nossa obrigação de representantes então eu me coloco à disposição para trabalhar e peço que essas duas comissões tão importantes que são possam também nos ajudar para que esse projeto seja votado o mais rápido possível meu muito obrigado passo a palavra ao deputado Ciclis Choraújo senhor presidente demais convidados aqui para essa importante audiência pública eu gostaria de começar fazendo um questionamento ao presidente da Anatel sobre a divulgação aqui no site da Anatel de uma pesquisa que aponta que 85% dos usuários de telefonia móvel desse país estão satisfeitos com os serviços prestados atualmente no país eu acho presidente que essa pesquisa ela não condiz com a realidade que nós encontramos nas ruas nos bairros nas cidades nos estados brasileiros aqui hoje nós temos o representante do ministério das comunicações as empresas tribunal de contas da União e nós aqui da Câmara que importunados pelo clamor popular mais uma vez através aqui do deputado Edinho Beis do companheiro Jerônimo nós trazemos aqui a essa casa essa importante discussão e esse clamor que vem às ruas ele é um clamor que vem das ruas ele é um clamor que ele repetida muitas vezes e até já quase rendido ao cansaço porque não encontra por parte do governo e nem por parte das operadoras soluções para problemas que no meu ponto de vista só pioram a cada dia aqui nós tivemos colegas que fizeram algumas considerações que eu não concordo mas que respeito e gostaria de colocar aqui as minhas considerações a respeito dessa questão da queda da chamada realmente a queda da chamada ela diminuiu só que agora a gente foi a gente tem a questão da inaudição a chamada não cai mas você não consegue ouvir quem está do outro lado e quem está do outro lado não consegue te ouvir e o aparelho de telefone celular continua lá registrando que você está com a chamada ativa mas você não consegue uma comunicação de qualidade com quem está do outro lado da linha o investimento também da forma que foi colocado aqui está muito claro para a gente visualizar onde é que está o problema o problema é que as lojas das operadoras elas estão proliferadas aí pelo Brasil afora e elas apenas vendem o aparelho de celular os planos de celular e numa autofagia muito grande disputam o cliente das outras operadoras mas não resolvem o problema da qualidade da chamada de telefonia celular existe uma saturação muito grande em alguns locais e vacos vacos em outros locais de forma que o que a gente tem não só nas nossas necessidades como pessoa pública mas o que a gente tem das ruas e o que a gente tem da comunidade é uma insatisfação muito grande com essa qualidade de serviço que a gente colocou aqui hoje que a gente está discutindo aqui hoje o Eduardo Levi coloca nos seus slides a questão da competitividade e eu gostaria com todo o respeito aqui nessa sessão de dizer que a competitividade ela não pode ser colocada como um mérito não pode ser colocada como um escudo não pode ser colocada como uma desculpa de que as operadoras estão dentro de um mercado que é extremamente competitivo e que essa competitividade possa porventura estar atrapalhando a qualidade do serviço que está chegando a ponta para o usuário final a competitividade hoje no meu ponto de vista essa disputa ela hoje com todo o respeito é para ver quem irrita mais o consumidor e também para ver quem presta o pior serviço aos usuários de telefone celular a nossa colega aqui da comissão que está aí concordando comigo ela me traz a certeza de que esse problema não é só lá do povoado hoje que não tem antena de celular de quem está pagando de três em três meses uma renovação de pré-pago de celular pré-pago para não ter o seu número perdido não é do grande empresário é do médio empresário é do pequeno é do de qualquer pessoa hoje que usa o telefone celular e que se depara com a frustração na hora que mais precisa então eu queria colocar aqui para finalizar presidente e agradecer a sua complacência comigo que nós câmara ministério e empresas nós precisamos efetivamente tratar os assuntos de forma técnica aqui como nós estamos tratando mas dar uma resposta altura para a comunidade para os usuários de celular nós gostaríamos de fechar aqui colocando que alguém aqui antes de mim indagou que se passavam dias e horas sem que efetivamente os celulares funcionassem eu quero dizer que em alguns estados se isso está acontecendo meus parabéns mas no estado do maranhão hoje é o pior serviço público o pior serviço hoje que nós temos de concessão pública é o serviço de telefonia celular em todas as cidades do estado do maranhão nós temos problemas e nós cobramos uma solução nós cobramos aqui investimentos para que efetivamente seja feito isso eu quero deixar a todos os participantes dessa audiência pública como um questionamento a ser respondido nós precisamos de resposta nós queremos resposta nós queremos um serviço com mais qualidade eu não estou preocupado com a copa do mundo que vem aí não eu estou preocupado é com o consumidor interno do Brasil que está financiando a expansão dos serviços de telefonia celular nesse país e não está tendo um serviço de qualidade à altura do que vem pagando muito obrigado uma palavra o deputado Nilson Capixão senhor presidente deputado Edinho senhor presidente também Jerônimo presidente da comissão comventor da mesa comventor também todos os representantes das operadoras caros colegas a imprensa público deputado que acabou de falar agora do Maranhão meu colega lá em Rondônia começou a mesma coisa também agora sou deputado por Rondônia terceiro mandato cair não cai eu não sei o que está acontecendo de seis meses para cá presidente a coisa ficou de uma maneira que eu não sei o que está acontecendo fica mais fora o sinal do que no ar e é todas as operadoras lá não tem que falar assim a uma tem melhor do que a outra não lá está acontecendo com todas as operadoras é uma coisa vergonhosa que está acontecendo em Rondônia e ano passado a gente também tinha um requerimento aqui para fazer esse convite para fazer uma audiência pública e aí pediram pediram um tempo que a coisa ia mudar que a coisa ia melhorar e inclusive era até autor de um requerimento desse aí vieram pedir que a coisa ia mudar mas só que mudou para pior piorou muito mais do que era hoje se você vai na casa lotérica para pagar uma conta de energia você chegar está aquela fila enorme aí por que está a fila enorme é porque a internet está fora você vai no banco a internet está fora então acho que o atendimento que está sendo feito em Rondônia é um dos piores eu vi alguns deputados aqui falaram antes de mim falar que no estado eles estão bons então de parabéns porque eu vi agora de Maranhão falando e também em Rondônia está a mesma coisa horrível é um tratamento dos piores que pode existir e nós lá nós temos distritos distritos com mais de 10 mil habitantes e nós vem pedindo e implorando para colocar um sinal lá eu acho que nós temos cidades lá que tem 5 mil habitantes só que tem distrito que tem 10 mil habitantes nas cidades tem o sinal nos distritos tem 10 mil tem o dobro não tem o sinal como exemplo lá União Bandeirantes Tarilândia na divisa do Acre com Rondônia então eu gostaria que nós tivéssemos aí também aumentasse também a ligação do fixo e também que tivesse o móvel o celular seria muito importante para atender aquele estado um estado novo um estado que tem crescido muito o estado de Rondônia agora está construindo duas usinas que vai fornecer energia para o Brasil aqui está ligando agora duas usinas lá para fornecer energia e nós não temos aí o que nós precisamos lá que é esse telefone celular de qualidade e também nós temos a BR 364 a única BR que liga norte ao centro do país é a única BR quer dizer poderia ter lá um atendimento né de cobertura 100% da BR porque ali ali é o maior trânsito que tem hoje é o Acre Amazonas Roraima todo passa por ali a única estrada e aí tem o Soja ainda que vai para o porto lá de Porto Velho que é carretas mais carretas passando e nós não temos uma cobertura 100% da BR 364 com o sinal do celular então é isso é a minha reclamação eu gostaria que as operadoras que estão aqui presentes verificassem o que está acontecendo em Rondônia de seis meses para cá que começou isso aí cai toda hora o sinal e volta cai e volta cai dessa maneira no estado todo não é em uma cidade ou outra e é de todos os operadores também o que está acontecendo com isso e que vocês dessem atenção especial lá para o nosso estado de Rondônia que o povo vai ficar muito feliz de pagar a conta e receber um bom atendimento muito obrigado com a palavra o deputado Izalci e esse ao que consta aqui é a última inscrição consulta se ainda temos mais algum parlamentar deputado Izalci para encerramento da fala dos colegas deputados Sr. Presidente primeiro quero cumprimentar aqui aos autores dos requerimentos a importância do tema aqui o debate mas se falou aqui na questão da pesquisa de satisfação 85% de satisfação no serviço de telefonia isso não é anormal até porque foi feito recentemente também uma pesquisa com relação a educação pública e 85% também dos pais dos alunos acham a escola pública maravilhosa e nós sabemos o caos que existe na educação hoje o que acontece é que realmente a população que utiliza esse serviço hoje e que é praticamente unanimidade do país acho que todo mundo tem um celular hoje eles não tem um parâmetro de qualidade para medir se é bom ou se é ruim então só tem parâmetro para medir a qualidade quem já teve um outro serviço semelhante melhor em outro lugar então daí talvez essa questão da satisfação está essa 85% então eu tenho que considerar isso para efeito de avaliação eu recebi algumas vezes empresas de tecnologia oferecendo sistemas que apresentariam uma economia na conta de até 20% é normal no mercado isso então eu não sei sem função dessa questão de alguma chamada que estão questionando aqui a questão das chamadas mas existem no mercado alguns sistemas que são oferecidos às empresas para controlar a telefonia para diminuir o valor da conta eu não sei como é que se tem alguma a ver com essa questão das quedas então essa é uma constatação mas eu queria perguntar aqui para as empresas também uma pergunta para as empresas qual é a posição das empresas em relação ao FUST que em relação ao governo nós sabemos o governo não tem um planejamento cada ministério é um governo diferente cada um fica lutando para implantar o seu sistema de inclusão então nós não temos planejamento no país eu não sei se as empresas estão colaborando ou também estão coniventes com o governo no sentido de não utilizar os recursos do FUST é evidente que não dá mais para investir em telefonia fixa na orelhão porque isso não existe mais nós temos projetos aqui desde quando eu entrei aqui nós estamos lutando inclusive do ministro Mercadantes que é autor do projeto para utilizar isso na educação então eu quero saber a posição das empresas com relação à utilização dos recursos do FUST a questão da desoneração é evidente que eu sou um defensor maior aqui da iniciativa privada essa casa realmente o pessoal só costuma criticar a livre iniciativa mas eu sou um defensor aqui agora nós temos que tratar porque hoje a comunicação é cesta básica todo mundo tem então nós já desoneramos a cesta básica agora eu acho que na telefonia o que nós temos que fazer é trabalhar em parceria porque o governo trabalha muito com concorrência o governo concorre hoje em vários projetos com as operadoras então eu queria saber como é que é essa questão aí de parceria com o governo essa concorrência com o governo principalmente na área mais carente a inclusão digital né para a gente amenizar até né trocando aí essa questão da desoneração pode ser trabalhada com parceria com o governo né de chegar onde não existe nessas áreas que foram citadas aqui onde tem dificuldade e também de 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 bem é com relação a Anatel e empresa eu queria também saber como é que está a relação de Anatel e empresa eu sei que Anatel foi dito aqui pelo Tribunal de Contas que tem carência de pessoal tem carência orçamentária e eu diria ainda complementaria que tem carência de independência o governo hoje distorceu completamente a questão do papel das agências a independência das agências eu sei que não sei se se as empresas vão poder responder isso até em função dessa reunião de hoje mas eu recebi agora um relatório essa semana do que aconteceu na operação Porto Seguro com relação a ANAC a UNTAC e o MEC no Ministério da Educação tem lá 100 processos mais de 10 mil processos de tramitação e pela operação Porto Seguro eu recebi os relatórios acho que havia muito e há ainda acho muito compra de parecer favorável a abertura de faculdades de uma série de coisas eu quero saber com as empresas com relação a ANATEL como é que está essa relação ANATEL empresa ANATEL empresas e empresas governo se tem também essa questão aí como é que está essa relação se também está tendo interferência de pareceres aí para atingir ou para obter alguma coisa eu falo isso pelo seguinte porque agora recentemente eu vi uma nós vimos assistimos aí uma suspensão de vendas até de linhas telefônicas por parte de várias empresas por determinação até da ANATEL por não estarem cumprindo a questão do 3G não se atingiu o 3G e já estão liberando o 4G agora no Mané Garrinche mesmo esse último jogo tivemos problemas de comunicação inclusive aqui está previsto estou vendo aqui estava previsto agora em abril de 2013 que seriam instalados em toda a cidade sede o 4G aqui nós tivemos problemas já no primeiro nesse primeiro teste como é que está essa questão as providências estão sendo tomadas com relação a essa implementação basicamente eram essas minhas considerações só para finalizar eu tive essa semana também nós tivemos com o Comar no 6º Comar que é o Comando Aéreo Regional e uma das coisas que eu vi foi exatamente que eles ainda dependem hoje da Embratel não sei como é que está essa relação da Embratel com a defesa a defesa nacional principalmente na a questão das fronteiras se estão utilizando a infraestrutura da Embratel ou não se o governo tem a estrutura própria porque antigamente a Embratel era do governo e após a privatização eu não sei como é que ficou essa relação Embratel e defesa nacional somente na área do tráfego aéreo e da proteção das fronteiras eu consulto Eduardo Levy se quer fazer alguma manifestação que ainda na ordem dos que estavam respondendo o questionamento é o que faltou e Maximiliano também não falou então depois Maximiliano Martinhão Eduardo Levy Muito obrigado quando ele falou quando ele falou da preocupação de ficarem os telefones que não são certificados no país e aí respondendo ao deputado Marquesan que todos os nossos equipamentos que são colocados na rede são todos eles certificados de padrão internacional ou superior e em relação aos telefones que hoje são não certificados e que estão na rede a partir do ano que vem nós vamos passar a ter um procedimento em que vai e deve melhorar muito a qualidade do serviço porque esses aparelhos normalmente eles são aparelhos de qualidade inferior não vamos interferir naqueles que estão em funcionamento para não causar prejuízo ao usuário mas não vamos permitir a entrada de novos equipamentos que não sejam homologados a partir do primeiro trimestre do ano que vem lembrando também a respeito do crescimento de toda a nossa dos investimentos todos que nós fizemos ao deputado Vanderlei Marques que não está mais aqui em que ele fala do Brasil virtual que eu apresentei nós apresentamos um Brasil absolutamente real de um crescimento quando falou aqui o deputado Wilson Filho nós estamos crescendo a 2 milhões de novos celulares ao ano e o próprio presidente Valente comentou a respeito dos investimentos que são muito maiores do que eram antes ele perguntou também se para 2014 700 MHz estava disponível não em 2014 a implantação é na quarta geração na frequência de 2,5 GHz e o comentário também a respeito de não estar o 3G pronto quando vem a chegada da quarta geração como disse o presidente João Rezende a quarta geração chega como chegaram outras gerações anteriores e com isso há uma melhoria de padrão comparado com a tecnologia anterior em termos de velocidade de dados que é oferecido para o cliente e o 3G se expande geograficamente e acrescenta-se uma questão pertinente e boa aqueles que são consumidores vorazes de dados que vão migrar para a quarta geração vão liberar também a própria área de terceira geração que hoje está em alguns lugares com questões de dificuldade de legislação o deputado Carlos Blandão ele fez um comentário a respeito de nós estarmos num paraíso lucrativo as nossas empresas apresentam nos seus balanços nas bolsas de valores rentabilidade bem abaixo das suas similares e muitas vezes de mesmo grupo dentro da América Latina nós precisamos trabalhar fortemente para melhorar nossa qualidade de trabalho sempre que nós temos feito porque a lucratividade das empresas de telecomunicações no Brasil não é das melhores que existem e muito abaixo se compararmos com as empresas europeias quando se fala sobre carga tributária essa é a grande oportunidade que nós podemos ter porque o grande vilão é o imposto de circulação de mercadoria e serviço que está ligado diretamente aos estados a quem os senhores aqui representam em relação ao deputado Exalci que está aqui presente é desculpa não ainda não deputado Simplice se nós fizermos um 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 cotejamento de clientes satisfeitos de pré-pago e pós-pago um indicador apresentado de insatisfação é menor do que 10% e na questão da competição que foi apresentado aquele indicador mostrando aquele instituto alemão que apresenta isso ele mostra o seguinte e essa é a nossa visão e eu fui 22 anos empregado do sistema Telebrás onde eu trabalhei durante muito tempo com monopólio uma boa parte dos colegas que estão aqui tiveram isso então uma coisa melhor para que nós possamos desenvolver a qualidade e procurar reter o cliente do que a competição o que nós fazemos para cada uma das empresas para buscar um cliente novo é muito mais caro para as empresas do que a manutenção do cliente que lá está e elas olham porque aquele que está do seu lado que é um competidor ele é tão forte quanto não é um competidor fraco o instituto mostra que o Brasil tem quatro empresas fortes de telefonia celular isto é uma a consequência disto é a busca incensante pela qualidade porque só através da qualidade é que vai se conseguir reter o cliente o Brasil permite com muita facilidade o cliente migrar pode fazer portabilidade segurar o seu número o que nós temos visto é que com essa mesma facilidade de migração apesar de estarmos crescendo o nosso número de clientes nós estamos com menos portabilidade do que antes nunca é uma o senhor vai me desculpar mas o que a gente vê não é uma busca pela qualidade é uma busca pelo cliente nesse país uma disputa pelo cliente e não uma busca pela qualidade o serviço de telefonia celular por ser novo por ser agora mesmo a gente tem uma camada muito grande que conseguiu aderir que conseguiu entrar ao serviço conseguiu acesso ao uso de um telefone celular então essa novidade ela as vezes confunde um pouco o usuário o usuário que não teve como foi muito feliz aqui o deputado de Zossi não teve acesso a um serviço com essa similaridade ele não pode efetivamente ao ser questionado sobre a qualidade comparar com uma coisa que ele não tinha anteriormente agora mesmo se eu tenho ideia eu estou tentando aqui 20 vezes devolver uma mensagem de celular aqui no meu telefone e eu não estou conseguindo inclusive falei com o presidente da operadora da minha operadora que está aqui atrás de mim e a mensagem não vai está aqui ainda continua sem ir então não é uma coisa que a gente está aqui está na prática está bem que eu passei o celular para ele e ele tentou enviar a mensagem não conseguiu e até agora a mensagem está aqui e não conseguiu enviar a mensagem que eu estou aqui tentando não usar o telefone estou tentando usar a mensagem para poder continuar aqui ouvindo as explicações de vossas senhorias então eu não estou trazendo aqui à tona apenas como objeto de crítica mas com muita preocupação desta casa está trazendo para cá para dentro uma discussão e quando essa casa traz a discussão para cá ela também se torna parte da discussão então a gente com certeza agora depois dessa audiência nós temos uma satisfação presidente Adinho para dar aos nossos eleitores às pessoas que estamos ouvindo pela TV Câmara acompanhando pela internet talvez não pela internet do celular pela internet fixa mas a gente tem uma satisfação a dar a esse público então não foi como forma apenas pejorativa mas foi como objeto de preocupação porque eu estou inserido aqui no processo não apenas para elogiar mas para cobrar quando a gente tem que cobrar as posições de vocês muito obrigado talvez não tenha me feito entender respeitando perfeitamente a forma a visão que o senhor colocou nunca de forma jurativa efetivamente não mas é a visão que nós temos da luta interna que nós temos porque o que aparece efetivamente externamente é a gostaria que você que a vossa senhora continuasse e já encerrasse a participação de vossa senhora queria agradecer muito a oportunidade e comentar sobre a responsabilidade dupla que o deputado Gerônimo sentiu na própria pele a queda e não é celular não é celular eu não vou resistir eu passei a audiência recebendo uma série de mensagens também aqui para fazer comentários com outros mas agradecer e dizer da responsabilidade a primeira responsabilidade sempre com os parlamentares que aqui estavam mas eu tive uma responsabilidade dupla que eu estou com todos os meus chefes aqui de frente para mim e isso sempre é mais complicado mas queria agradecer muito e mostrar a oportunidade de um setor que externamente os senhores observam como muito competitivo mas que acima de tudo está demonstrando aqui uma coesão no interesse público de querer crescer de querer atender e lembrar sempre um paradoxo que eu tenho comentado senhores deputados nós queremos e pedimos aqui hoje ajuda para fazer mais nós não pedimos em nenhum momento desta audiência recursos para fazê-lo recursos financeiros necessidades que fossem não pedimos somente comentamos aqui que nós precisamos de ajuda para que possamos implantar a infraestrutura que o Brasil precisa merece que a sociedade merece com mais agilidade é só isso que nós estamos precisando muito obrigado senhor presidente eu pediria eu gostaria eu tenho um compromisso agora as três eu gostaria de parabenizar independente de qualquer crítica pontuada aqui eu gostaria de parabenizar a presença de todos vocês a presença aqui das companhias certo eu acho que isso é importante a gente tem outras demandas aqui dessa casa que não estão sendo não estão nós não estamos conseguindo atender porque algumas pessoas se negam a vir aqui discutir conosco o problema eu acho que foi importantíssimo a presença de vocês eu tenho um compromisso do ministério ainda tenho que engolir alguma coisa de ir para lá e pedir a vossa excelência que a gente teve alguma dificuldade aqui com relação as cadeiras aqui da primeira fila nós estamos aqui mesmo do lado tem uma quebrada tem mais duas que eu sentei eu já sentei em quatro lugares esse é o quarto lugar aqui na sessão solta a infraestrutura aqui também aqui também mas eu acho que é um importante passo que a gente dá com essa discussão eu não poderia gostaria de me fazer entender deixar de colocar aqui de forma veemente como coloquei aqui a insatisfação da minha região a insatisfação das pessoas que participam que houve a gente discutir aqui mas que quando cruzar aquela porta vão se deparar com a realidade que é a mesma que a gente vê há muito tempo então gostaria de me colocar à disposição eu não sou contra o setor de telefonia celular eu sou a favor da qualidade da telefonia celular me colocar à disposição para provar que os importantes projetos que visam trazer mais qualidade para o atendimento e de que todas as vezes que a gente tiver audiências públicas como essa que vossas excelências que vocês colocaram aqui para essa esse importante debate a gente vai estar presente lamentar que tenha sido colocado na véspera de um feriado que com certeza outros colegas aqui do parlamento gostariam de estar presentes também para fazer as suas colocações muito obrigado e obrigado principalmente pela participação de vocês agradecemos a participação do deputado do setor Araújo também e consultamos aí o deputado ao convidado Max Milheiro Martinho secretário de telecomunicações do Ministério do Turismo está tão bom gostaria eu não respondia mais muita coisa presidente muito obrigado pela oportunidade acho que a gente teve uma audiência muito proveitosa em termos de informações e compartilhamento de necessidades que a gente precisa atuar dizer que no Ministério das Comunicações a questão do compartilhamento é uma prioridade no processo de exoneração que o Ministério está patrocinando para a construção de infraestrutura de telecomunicações a infraestrutura que for compartilhada terá prioridade no processo de análise pelo Ministério das Comunicações dizer também que na questão da qualidade o Ministério tem acompanhado e vai continuar acompanhando os trabalhos que a Anatel vem realizando o Ministério é o órgão supervisor dentro do cenário de telecomunicações e destacar que diferente do passado em função das questões de qualidade a Anatel está fazendo um acompanhamento trimestral da qualidade antes havia um acompanhamento que era mais anual em função das questões que houveram ano passado a Anatel está fazendo um acompanhamento trimestral da qualidade já teve oportunidade de vir aqui ao Congresso Nacional apresentar por mais de uma vez o resultado desse acompanhamento e o Ministério está atento a essa questão somos também favoráveis às discussões sobre desoneração o Ministério como mencionei fez desonerações relativas à implantação de estrutura de telecomunicações aos terminais aos smartphones temos processos aí em desenvolvimento para a a sistema de telecomunicações rurais e também sistema de comunicações por satélite mas é importante e a gente começou essa pauta com os estados a discussão sobre a desoneração do ISMS a gente começou essa pauta com os estados a gente iniciou essa discussão com os estados porque o ICMS realmente é um tributo relevante na faturamento na fatura do serviço de telecomunicações a gente já começou a fazer essa discussão é importante que essa casa na medida do possível apoie essa discussão que estamos fazendo com os estados em relação a questão dos aparelhos contrabandeados aparelhos de telefone contrabandeados dizer que a gente tem uma indústria de fabricação de celulares aqui no país grande todos os fabricantes estão aqui no Brasil e esses fabricantes que geram empregos geram desenvolvimento tecnológico pesquisa e desenvolvimento aqui no país estavam sendo prejudicados por produtos contrabandeados o ministério das comunicações levantou essa bandeira junto com o ministério do desenvolvimento indústria e comércio e ciência e tecnologia e a Anatel reagiu gerando um processo pelo qual haverá um acompanhamento dos produtos particularmente aqueles produtos que são certificados na agência nacional de telecomunicação com relação a aplicação do 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 Fust acho que já foi mencionado o Fust ele foi criado para o serviço de telefonia e hoje o serviço que a população quer é a banda larga a gente precisa fazer uma discussão sobre a atualização da lei foi mencionado o projeto de lei do 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 então deputado e hoje ministro mercadante esse projeto de lei ele deu um foco muito grande na área da educação gostaria de lembrar que na área da educação nós temos o programa de banda larga nas escolas já atendemos mais de 60 mil escolas urbanas com o edital do 4G ano passado as empresas se obrigaram a levar a banda larga também para as escolas rurais outras 80 mil escolas rurais de forma que o Brasil vai ter com a implantação da banda larga rural mais de 140 mil escolas com banda larga talvez seja um dos maiores projetos de conexão de banda larga em escola do mundo talvez então que essa reflexão precisa ser passada ao projeto do deputado do então deputado Aloysio Mercadante para concluir então a gente fica satisfeito de participar estamos à disposição de ambas as comissões e agradecemos a oportunidade muito obrigado deputado Exarci que tem direito a réplica essa presidência com a sua se você gostaria de ainda se manifestar eu ainda não não sei se teria essa resposta que fiz se vai fazer para cada empresa ou se o representante das empresas vai poder falar mas talvez o tema seja talvez o momento não seja oportuno para entrar nesse detalhe mas eu gostaria de saber principalmente a posição do FUSC das empresas porque essa questão do Ministério da Comunicação eu já conheço ela não vai passar de estudo não vai chegar nunca uma formatura a questão do FUSC qual é a posição das empresas com relação a aplicação dos recursos do FUSC tem lá as cidades digitais tem um monte de projetos que nós temos que avançar que pode ser não pode ficar para superar a vida toda que é o que está sendo feito hoje o Ministro das Comunicais já esteve aqui e disse que a vontade dele também é usar mas que depende do Ministro da Fazenda mas eu não sei eu quero ver das empresas qual é a posição das empresas e gostaria de saber como é que está essa questão com relação ao governo da parceria ou concorrência porque tem muita coisa que o governo está concorrendo no caso das cidades digitais mesmo ou outros projetos de inclusão digital que caberia aí uma parceria e a relação com a Anatel depois a gente vou conversar individualmente com as empresas talvez seja o momento mais oportuno consultamos os convidados se gostaria de se manifestar deputados nós temos seguidamente em praticamente 100% das audiências que temos comparecido apresentado os números dos fundos não só o Fust como o Fistel principalmente e temos reclamado a não utilização desses fundos para aquilo pelo qual ele foi destinado temos também acompanhado os projetos que existem na Câmara e no Senado conhecemos o projeto do atual ministro Mercadante em alguns projetos nós procuramos fazer uma adequação em outros projetos nós temos o apoio mas a posição do setor é sempre de mostrar que para aquilo que os fundos foram criados eles estão sendo muito pouco utilizados então essa é a posição firme que nós temos mostrado sempre houve um comentário o senhor interrompendo é o seguinte é porque o governo é meio desarticulado em algumas questões na área de ciência e tecnologia nós criamos um recentemente quer dizer recentemente quando eu fui secretário nós criamos algumas parcerias o seguinte olha existe um recurso para ser aplicado em determinada área a empresa entra com tanto e o governo entra com tanto quer dizer uma parceria de 1 para 2 2 para 3 quer dizer um critério desse não seria o caso do Fust de estabelecer nessas prioridades de investimento uma parceria no sentido de que as empresas pudessem além da desoneração de algumas áreas porque o governo federal adora trabalhar a desoneração dos estados e dos municípios mas a Receita da União onde ele é responsável por 70% da arrecadação ele tem dificuldade em questionar isso mas não seria o caso de ter uma proposta por parte das empresas já que elas são mais ágeis de buscar uma solução para a aplicação desses recursos com parceria com o governo e com as empresas deputado é mais do que isso o exemplo que o senhor deu do Fust eu acho que é um exemplo bom para nós podermos fazer uma explicação talvez nós nunca deixamos de cumprir com as obrigações da Anatel de universalização dos serviços de telecomunicações em que pese nunca termos recebido recursos do Fust então esta parceria que o senhor está dizendo e comentando para executarmos atividades nós já temos feito de 100% com zero então toda e qualquer contribuição que vier em qualquer desses fundos somente vai nos ajudar para que nós possamos ampliar aquilo que já tem sido feito ou seja as obrigações foram cumpridas sem a utilização dos fundos para o qual elas foram criadas então já há uma relação digamos sem assim o senhor fez um comentário também sobre estádios o senhor é aqui do Distrito Federal estádio Managarincha deve ter assistido o jogo em que infelizmente o meu time Flamengo não conseguiu vencer mas nós nós fizemos nós estamos desde meados de julho de 2012 negociando com os 12 estádios e particularmente com os 6 estádios da Copa das Confederações colocamos e também eu tenho participado em diversas reuniões apresentado primeiramente 160 dias e posteriormente 120 dias de necessidade de implantação da nossa infraestrutura a infraestrutura é uma área de 200 metros quadrados que vale a pena fazer uma visita aqui no estádio em Brasília que está maravilhosa e dessa infraestrutura que é colocada ali sai uma rede totalmente compartilhada e aqui foi falado em compartilhamento hoje totalmente compartilhada entre todas as nossas empresas que estão aqui representadas cobrindo e eu tenho algumas fotografias que posso enviar posteriormente todas as áreas do estádio e nós recebemos somente a oportunidade de começar a fazer esse serviço a menos de 60 dias então a menos de 60 dias vale a pena fazer uma visita ver o esforço e o trabalho que as empresas não estão aqui para fazer um alto elogio de ninguém mas a menos de 60 dias nós estamos fazendo muito mais que foi feito em Londres nós vamos colocar uma infraestrutura nova de 2G 3G e 4G cobrindo todo o estádio com equipamentos os mais modernos que existem dando uma cobertura eficiente quem foi assistir o jogo Flamengo e Santos não conseguiu ter a total cobertura por dois motivos básicos primeiro que nós recebemos a menos de 60 dias e segundo que o nosso compromisso é colocá-lo na Copa das Confederações e dia 10 de junho nós vamos testar todos os três estádios da Copa das Confederações passamos a palavra aqui e no relatório da Vivo só para eu sei que a culpa está no governo mesmo em termos de liberação dos espaços mas é porque na previsão da Vivo 4G na sede da Copa das Confederações a previsão era abril de 2013 pelo menos eu sei que o governo não, não, não são duas coisas distintas me perdoe a cobertura dos 50% da área do edital é em abril de 2013 e as empresas cumpriram o que eu estava me fazendo referência é a cobertura indoor das arenas que não faz parte desta obrigação de 50% nas áreas em abril de 2013 em que nós nos comprometemos a colocar a Copa das Confederações então nós estamos fazendo um trabalho adicional que é de dar cobertura onde a obrigação das empresas em abril de 2013 elas cumpriram nós temos por hábito cumprir com as nossas obrigações independente do FUSP ou independente de dificuldade de legislação fica mais demorado muitas vezes fica mais caro e às vezes apresentam dificuldades para o cliente utilizar passamos a palavra ao nosso deputado Jerônimo que é presidente da Comissão de Integração Nacional Desenvolvimento Regional e da Amazônia Sindra com a palavra e registrando que fizemos esta reunião em parceria das duas comissões com a palavra eu quero mais uma vez aqui registrar que nesse momento eu me sinto como realmente um deputado desse país penso que a nossa pressão o nosso movimento a nossa discussão está gerando uma das mais belas reuniões que eu já participei aqui nesta casa ao longo de dois anos e meio e é uma pressão positiva porque nós cumprimos o nosso papel e um segmento importante da infraestrutura do Brasil passa a se organizar esta é a sensação meu caro João Batista que eu passo a ter desta reunião que é um paradigma nesse debate no meu ponto de vista para o Brasil e aos senhores que representam as empresas na outra ocasião fomos duros nós parlamentares nas nossas falas meu caro Eduardo mas quando houve o processo da privatização enfim que eu sempre fui favorável agora o próprio atual governo que mudou passando também a ser o Brasil naquilo que não é competente o governo não tem que se meter agora tem que controlar tem que cobrar tem que fiscalizar e eu tenho convicção que ao longo do tempo recente foi exatamente a nossa Anatel uma das grandes responsáveis por alguma omissão deixa esse registro ao mesmo tempo que registro que a sua participação motivada pela nossa pressão acabou gerando esta agenda positiva do setor de telecomunicações no Brasil e eu considero também que para o meu mandato das nossas comissões isto será um legado que vai ficar nós vamos evoluir nós estamos evoluindo e nós teremos logo logo um segmento que traga aquele resultado que o Brasil precisa e eu apenas para registrar deputado Edinho quando se fala em carga tributária eu com 30 anos fui convidado para ser o secretário da agricultura no governo da governadora Ieda secretário da agricultura do Rio Grande do Sul e a governadora como os outros como o governador Rigote como depois o atual governador Tarso quis fazer quis aumentar impostos e aumentar impostos em cima da luz do combustível e da telecomunicação este para mim é o maior exemplo da incompetência dos governos em fazer o controle para que todos paguem um pouco e não alguns segmentos paguem muito são os chamados insonegáveis e lamentavelmente o cidadão é que paga essa conta meu caro Maximiliano meu caro Marcelo e portanto apenas dizendo isso as nossas empresas que neste processo ficaram impessoais porque a gente não sabe quem é o dono quem é o presidente hoje vocês estão dando ao Brasil a cara das empresas que os senhores comandam e era isso que nós queríamos este respeito entre sociedade governo empresa esta reunião caracterizou e está de parabéns esta casa os senhores todos as comissões e eu fico muito feliz falo isso até com uma certa emoção porque foi um dos protagonistas deste debate que inclusive motivou toda essa discussão e que eu tenho certeza que avançaremos e queria deputado Edinho propor como encaminhamento porque eu não gosto de reunião que não termine com alguma coisa para que depois tenha que fazer mais uma reunião outra reunião e as coisas não avance aqui se discutiu nós já conversamos e eu penso que o Brasil se ressente de um marco regulatório das telecomunicações não adianta aprovarmos a lei do deputado Wilson Filho do senador Mercadante mais uma mais outra lei jogando o sul aqui Levi foi dito tem 18 regras que todas elas só atrapalham lá em Porto Alegre para pegar como exemplo e nós não temos telefone como aqui foi apontado e eu queria propor e nosso colega Edinho já sinalizou positivamente que nós criássemos um grupo de trabalho para fazermos uma revisão da legislação brasileira e propuséssemos ao final como poderíamos chamar de um marco regulatório das telecomunicações no Brasil nós estamos discutindo o marco regulatório do biodiesel da mineração nós precisamos discutir esse que está posto aqui é um dos segmentos com mais investimentos e com mais necessidade ainda de melhoria como todos os senhores colocaram esse é o primeiro encaminhamento que gostaríamos de propor que este grupo também pudesse fazer o acompanhamento destes avanços que cada empresa apresentasse um indicado e poderia assim de telebrasil coordenar isso nós somos aqui sete ou oito empresas cada um apresenta um executivo que conosco o ministério das comunicações com a Anatel e com o TCU a cada 60 dias fizéssemos uma reunião para verificarmos o que foi apontado o que avançou o que teve dificuldade para que o que depender de decisão política não seja empecilho nesse país se precisou de alguma força junto ao governo junto aos órgãos que nós tenhamos e esse grupo poderá realmente nos ajudar para isso e obviamente que esse grupo tenha um papel de reforço dentro do governo federal da discussão da redução da carga tributária aliás a comissão de integração terá nos próximos dias uma reunião meus caros deputados para discutir esse modelo de desoneração do Brasil a gente uma hora desonera um que é para certa tal prazo depois continua depois cai o FPM do município depois não pode mais isso mais aquilo e nós vemos que mesmo com as desonerações o Brasil custa caro para si mesmo e daqui a pouco desonerando sem articulação vai custar mais caro ainda então eu queria propor esses pontos esses três pontos desse grupo de trabalho que poderão ser complementados mas apenas como sugestão de encaminhamento e também dizendo que foi muito bom a reunião ter acontecido quarta-feira véspera de feriado assim ela foi a protagonista da semana sendo a audiência que eu considero uma das mais importantes que nós tivemos no parlamento nacional portanto eu e demonstrou interesse acessibilidade e o avanço eu quero agradecer a todos que aqui estiveram naturalmente cada um com as suas responsabilidades admitindo erro admitindo falhas e cobrando aquilo que nós precisamos avançar portanto parabéns deputado Edinho parabéns as nossas comissões e muito obrigado a presença de todos e ficam essas sugestões para encaminhamento um bom feriado a todos também senhor presidente só a questão de complementação que foi colocada aqui pelo deputado eu só lembrando que nós temos que não está participando aqui hoje oficialmente a comissão de ciência tecnologia e comunicação que já tem que trata desse assunto e que já tem bastante avançado nesse tema então vamos trabalhar em conjunto com certeza só para descontrair no final agradecer quem trouxe essas barrinhas aqui porque salvou o dia salvou parte do dia nós também das duas comissões agradecemos não só a vinda mas a sensibilidade de nossas senhorias de atender o nosso convite que aqui não foi uma convocação foi um convite e ficamos dialogando nos últimos 20 dias conversamos com inúmeras pessoas conversei duas vezes com o presidente da câmara Henrique Eduardo Alves que está aguardando aguardando o resultado desta reunião e que me antecipo e já concedi algumas entrevistas nesse íntere é de que o resultado da reunião foi positivo falava aqui com o presidente Jerônimo o resultado foi positivo no entanto não significa que está tudo resolvido nesse sentido nós vamos criar constituir esse grupo de trabalho vamos estabelecer os critérios para que possamos estender o máximo a participação de todos os envolvidos uma das sugestões nossa e sugerida pelo deputado Jerônimo de um representante de cada empresa também vamos discutir com a área governamental para que tenhamos também representantes do governo com certeza na TEL também teremos representantes vamos avaliar o que nós temos de projetos de iniciativas diversas até mesmo pronunciamentos aqui na Câmara vamos tentar fazer uma fusão de tudo isso o que o deputado Jacir também falou tem outros iniciativos outras comissões iremos fazer um levantamento disso de somar de juntar forças com o objetivo de apresentar o melhor o que eu não tenho a menor dúvida pelo menos imagino que cada empresa aqui quer o melhor defender o melhor a imagem positiva da empresa e ter de qualidade na área de prestação dos serviços da mesma forma nós também queremos o melhor fomos eleitos para representar o nosso estado mas somos acima de tudo deputados brasileiros onde discutimos questões nacionais e internacionais aqui na Câmara queridos deputados queremos então agradecer os presentes Rodrigo Abreu presidente da TIN Celular SA Antônio Carlos Alente presidente da Vivo Telefonia Carlos Hernan Zenteno presidente da Claro SA Oscar Ptessen vice-presidente da Embratel Gustavo Cachineiro vice-presidente executivo da GVT Marcos Augusto Besquita Coelho diretor de relações governamentais da Oi Brasil Telecom João Batista Rezende presidente da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel Marcelo Barros da Cunha secretário de fiscalização de desestatização e regulação da energia e comunicações do TCU Maximiliano Matião secretário de telecomunicações do Ministério das Comunicações Eduardo Levi Moreira presidente executivo da CID Telebrasil enquanto ao grupo de trabalho já falamos agradecemos a presença de todos uma véspera do feriado nada mais se alguém ainda quiser se manifestar não havendo que queira se manifestar está encerrada a presente reunião muito obrigado